Apresentou as escalações das duas equipes, vamos ver como os técnicos estão definindo seus times para iniciar o jogo. O CSA, o mandante, o técnico, o Nivinha Canindé, manda a campo, mota, o goleiro número 1, Celcinho, camisa 2, a dupla de zaga, Tales, camisa 3, Douglas Marques, o 4 e o Rafinha, camisa 6. No meio campo, Dauan, grande revelação no CSA, camisa 5, Marcos Antônio, 8, Didira, o camisa 19 e o Daniel Costa, camisa 10. No ataque, Rápidos, Vanger com a 7 e Thiago Potiguar, 9. Portanto, o time do CSA para o jogo desta tarde no Rei Pelé. O CRB do técnico, Léo Condé, Juliano é o goleiro número 1, 2, Edson Ratinho, Adalberto, camisa 3, no lugar do Boaventura, o Gabriel é o 4, o Diego é o camisa 6. No meio campo, Adriano com camisa 5, Yuri 8, Danilo Pires voltando a equipe com a camisa 7 e o Chico com a camisa número 10. No ataque, o Rápido Maílson com a 11 e o artilheiro Neto Baiano com a camisa 9. Ele que tem sido o artilheiro das decisões. O trio de árbitros, todo da FIFA, Anderson Daronco, aí está ele. 36 anos, gaúcho, professor de educação física, árbitro preparadíssimo. Semana passada, domingo passado, apitou a primeira da final do gauchão entre Novo Hamburgo e Internacional. E ele está auxiliado por Márcia Bezerra Caetano, também FIFA de São Paulo, e Fabrício Vilarinho da Silva, de Goiás, também da FIFA. Agora vai rolar daqui a pouquinho, vamos à opinião de Antônio Torres. Torres, esse jogo tem favorito, Torres? O jogo é equilibrado, o CSA e o CRB tem virtudes, tem defeitos. E claro, tudo isso vai ser colocado agora em campo, principalmente quem tiver mais tranquilidade, tiver a cabeça mais fria, trabalhou mais o lado psicológico, pode ter uma vantagem sim. O CRB leva vantagem no empate, é uma vantagem, é. O senhor acabou de ouvir o Condé dizendo que é uma vantagem, mas ele tem que saber administrar essa vantagem para poder não se afobar. O CSA não tem outra alternativa, tem que ir para cima. No CSA, a opção foi o Marcos Antônio, no lugar do Everton Heleno, que era o artilheiro do time, uma substituição direta, ele não mexeu muito na estrutura do time. No CRB também, o Edson Ratinho voltou para a lateral, e claro, a presença de um jogador importante, que é o Danilo Pires, tentando dar mais consistência ali no meio de campo. E o CSA, a volta do moto ao gol, é sinônimo de uma garantia maior. E o Thiago Potiguai, uma aposta de velocidade. Então, um jogo que promete muito. Flávio, e a arbitragem bem escolhida? Boa tarde, Marcos. Boa tarde a todos. Sem dúvida, Marcos. Daronco foi eleito em 2015 o melhor árbitro do campeonato brasileiro. É um árbitro acima da média, tanto no aspecto físico, quanto no aspecto técnico. Vamos ver então o que vai acontecer. O árbitro, nesse momento, respeita um minuto de silêncio. Agora vai rolar, daqui a pouquinho teremos as emoções de um grande jogo pelo Campeonato Araguano. Talvez o melhor. Prepare o seu coração, torcedor. A partir de agora, vai ser definido o Campeão Araguano 2017. O CRB joga pelo empate. O CSA precisa da vitória. Agora já está rolando. Começa a finalíssima do Campeonato Araguano 2017. É muita emoção para você na tela da TV Gazeta. Agora já está rolando com o CSA tentando chegar. Entra a zaga do CRB e faz o corte com o Gabriel. Agora sobrou ali com o Diego. Recuou para o Gabriel. Mandou para frente. Tentou chegar no campo de ataque. Vai chegando o Maílson. Pediu na frente ali. O Neto Baiano não foi lançado. Maílson com a bola. Encara a marcação do Celsinho. Tentou a finta. Apareceu a zaga para cortar. A bola sobra pelo meio. Onde está o Adalberto. O Adalberto já solta com o Edson Ratinho. Tentou na frente. O Zinho apareceu. O Rafinha colocando para a linha lateral. São os primeiros movimentos desse jogaço de bola entre CSA e CRB no estádio Rei Pelé. Vale o título. Vai saindo pelo jogo o Marcos Antônio. A bola trabalhada pelo Celsinho. Marcos Antônio sobrou com o Douglas. Vai trabalhando com o Daniel. Lançou na frente. Trabalha com o Didino. Ouviu o corte. Agora sobrou com o Adriano. Vai trabalhando com o Chico. Chico tenta a finta. Foi desarmado. O CSA retoma a posse de bola. Ficou com o Thiago Potiguari. Ele tenta abrir espaço. Segue bem nesse momento. É todo fechado. O Thiago tentou a finta. Ficou na marcação do Chico. Olha o CRB. Na proposta de contra-ataque. Vem o Maílson. Caminha com a bola em cara. Marcação do Tales. Tentava ir em espaço. Preparou. Ajeitou. Bateu pressado com a defesa. E ficou sentido ali o Maílson. Ficou sentido o Maílson. Olha. Tem bolinha na tela. Nós vamos acompanhando as finais dos campeonatos regionais em todo o país. Olha. O Henrique Dourado fez 1x0 o Fluminense na decisão do Cariocão. O Flamengo venceu a primeira por 1x0. E o Dourado com o Fluminense vai empatando aí. E vai deixando tudo igual na final do Cariocão. Andréa Rezende. Olha. Um minuto de silêncio para o doutor Luiz Eustaque Toledo. Ex-presidente do Tribunal de Contas do Estado. E para o doutor Isnaldo Lencar Rosa. Conselheiro do CRB. Os dois que faleceram nesta semana. Olha. Todo o nosso sentimento. As famílias enlutadas. E aí a falta em cima do Maílson. Flávio. Na verdade ele não deu falta. Mas houve a falta sim. No momento que o Maílson ia chutar a bola. O jogador do CSA chega e coloca o pé e acaba atendindo. Então foi falta sim. E errou o árbitro Daronco. E o Maílson vai saindo ali. Vai ser atendido fora de campo. Está ali sentindo. E parece que perna direita. E vai ser feita a reposição de bola pelo Mota. Estamos chegando aos três minutos. Desse primeiro tempo. É jogo decisivo. É jogo nervoso. Jogo de muita emoção para o torcedor. Não tenho dúvida que esse será o melhor jogo do campeonato. Ou seja, a luta pela posse de bola, pelos gols, vai ser intensa no princípio ao final. O Rafinha matou no peito. Caminha. Encara a marcação do Edson Ratinho. O Ratinho chega junto dele. O Rafinha tenta a finta. Conseguiu. Tem o Didino na frente. Ele vai lançar para a grande área com perigo. A chance. O toque. Agora passou. Que momento bom do CSR no ataque. Tentou ali o Vanger. Mas o Rafinha mandou para a grande área. Após essa finta aí sobre o Ratinho. Você já viu o lance. E é bola para o CRB bater. O jogo começa muito quente. É decisão do Campeonato Alagoano. Só lembrando que o CRB tem 29 títulos. Que era o trigésimo título do CRB. Que era o tricampeonato. E o CSA tem 37 títulos. Que é o trigésimo oitavo. O CSA que não ganha o campeonato desde 2008. Está aí há nove anos esperando. Desejando ser campeão. CRB. Quer ganhar mais uma vez. Olha o Gabriel de cabeça. Agora vai ficando com o Juliano. Que sai com tranquilidade. Como detalhe. Essas duas equipes. Já estão se preparando para o campeonato brasileiro. O CRB já tem a estreia marcada para a próxima sexta-feira. No Rei Pelé mesmo. Enfrenta o Ceará. A partir das sete e quinze da noite. E o CSA estreia no domingo. Próximo domingo. Enfrentando o Asa de Arapiraca. Pela Série C do Brasileiro. Olha a bola esticada. Vai chegando o Danilo Pires. Cruzou com o perigo. A chance. E a zaga afastou. Deu um mergulho na bola. E afastou ali o Tales. E a falta cometida pelo Diego. O árbitro viu falta em cima do Vanger. Madison. Olha só o cruzamento do Danilo. Ele mandou buscando o Neto Baiano. Foi bem na antecipação. O Tales afastando. Mack Cavalcante. Olha o lance. Olha o CRB. Roubou a posse de bola. CSA fez ali a recuperação. Sobrou com o Daniel Costa. Lançou na frente. Vai tentando com o Vanger. Recebeu o Daniel. Passou no meio de Dira. Pediu. Daniel prende bola. Lançou. Bora vai ficando. Onde está colocado o Daouan. Daouan vai caminhando de longe. Bateu. Mas mandou direto para fora. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Itaú. Baixe o app Itaú Light. Ele é levinho. Mack informe. Madson. O CRB entra em campo já campeão praticamente. Por conta da vantagem do primeiro jogo. Então caso se confirme esse título do CRB. O Galo empate em número de títulos no século com o Asa. Seria o sexto título do CRB. O Asa é o maior campeão alagoano deste século. São seis títulos também, Madson. Olha o CRB. E bora esse cara tentando o Chico. Mas está em posição de impedimento. Impedimento. Pela imagem. Você viu que ele estava à frente da linha de defesa da equipe do CSA. Impedimento bem marcado pela Márcia Caetano. E aí está o Chico no detalhe para você. E a gente vê. E aí Flávio? Nesse toque aí. Exatamente no momento do toque. Ele está um pouquinho à frente. Um pouquinho à frente. Bem posicionado a assistente. Impedimento marcado corretamente. Aí você está vendo na câmera de impedimento. Como não há como ter dúvida, né? Olha o CSA tentando sair para o jogo. O Neto Baiano roubou a posse de bola. Caiu ali. Prendeu. Caminha com ela. Tenta ali a briga. Ficou na marcação o Neto Baiano. O árbitro marcou. Marcou falta. Em favor do CSA. A falta se deu porque o Neto prende a bola, né? Impedindo que o jogador do seu adversário participe da jogada. Por isso que ele aplicou a falta. Esse aí é o Tales. Olha, você que vê o lance ali. O Neto caiu. Prendeu a bola. O Douglas querendo tomar a bola. Sem conseguir. O Neto prendeu mais uma vez. E aí o juiz deu falta. Lançamento feito. A chance. Saiu o Juliano para defender. Pegou. Não teve o rebote. Ficou ali sentindo. Um toque do Vanger. O árbitro manda todo mundo se afastar. Ele vai observar o que aconteceu com o Juliano. É sempre um jogo muito quente. É sempre um jogo complicado para a arbitragem. Mas está tranquilo ali o Darongo. Está tranquilo. Estava próximo, né? Já fez o sinal acalmando. Realmente me parece que o Guilherme toca. O jogador do CSA toca no goleiro. Não chega a ser no rosto, mas toca. Aí ele bate, sim, com o pé. Mas não é intencional. Não é intencional. Então foi marcado o falta. Mas não aplicado o cartão. Porque não houve nenhuma intenção do jogador do CSA em fazer a falta. E aí você revê o lance. A chegada do Juliano foi rápido. E o Vanger tocou ali com a canela no rosto do goleiro do CRB. Mas você viu que foi um lance sem intenção de machucar. Vamos na sobra com o CRB. Tentou chegar a Chico. Chegou duro em cima dele. O Dauan é falta para o CRB. Oito minutos. O jogo ainda está no seu princípio. Esse jogo reserva grandes emoções a torcedores de CSA e CRB. Vamos saber daqui a pouco quem será o campeão anaguano 2017. Bola trabalhada com o Ratinho. Já lançou para o Chico. Chegou a marcação do Dauan. Tentou a jogada ao Chico. O Dauan colocou para a linha lateral. Bola para o time do CRB. Vai para o arremesso ali o Exxon Ratinho. O Ratinho estava jogando, auxiliando o meio campo nos outros jogos. Mas o CRB tinha o Marcos Martins. Como não tem, o Ratinho foi recuado e trabalha na sua posição de origem como lateral direito. Ele já fez o arremesso. O Chico de cabeça para o Neto Baiano. Chegou. Chegou também com ele a zaga. Chegou o Douglas. Agora sobrou com o CSA. O Dauan arrumou para o Rafinha. Rafinha sai jogando com o Thiago. O Thiago para o Daniel Costa. Agora ficou. Onde está colocado o Celsinho. Marcos Antônio. Tapelou com o Daniel. Recebeu na frente. Virou o jogo para a esquerda. O CSA tenta se organizar no campo de ataque. Bola com o Rafinha. Opção com o Deguira. Tentou abrir espaço. O over-us-arm. E vai saindo para o jogo o time do CRB. É um jogo muito estudado. Olha o CRB no contra-ataque. Descendo o Danilo. Preparou. Vai cruzar. Levantou. Bola bateu. Entrou no corte. O Douglas Marques. Mandando para fora. Cedendo o escanteio. CRB vai aproveitando que o CSA vai ao ataque. Vem no contra-golpe como sempre. Com muita velocidade e muito perigo. Daqui a pouco o Torres fala sobre esse assunto. Na sequência desse jogo. CSA com a necessidade da vitória. E o CRB tentando aproveitar os contra-ataques. Aí o Danilo cruzando. E o Douglas fazendo o bloqueio. Vai para o escanteio. O Edson Ratinho. Camisa 2. Setor direito de ataque. Muita gente na grande área. Ratinho na bola. Suspendeu com perigo na grande área. Troca de cabeça. Gol! Do CRB. Adalberto. No escanteio batido. O Adalberto veio lá de trás. Subiu mais que todo mundo. E mandou no ângulo. Sem chance para o Mota. Placar mudou no estádio Rei Pelé. Agora 1 para o CRB. 0 CSA. O zagueiro Adalberto. O zagueiro Adalberto. Voltando a equipe. E de acordo com as características. Ele é zagueiro artilheiro. Fez 1 a 0 para o CRB. E agora Antônio Torres. Um esqueteiro muito bem batido. Bola no meio da área. A defesa do CCA tentou disputar. Mas o Adalberto é especialista nesse tipo de jogada. Deu uma cabeçada violenta. Sem chances nenhuma para o Mota. 1 a 0. Primeiro momento de finalização. O CRB conseguiu abrir o placar. É uma vantagem maior. Amplia a vantagem que tinha. Na decisão do campeonato. CSA agora corre atrás. Para tentar tirar a diferença. E aí tem que virar o placar. Olha. Um jogo que promete muito. Partida que estava muito equilibrada. Mas chegou o momento da bola parada. Aqueles detalhes que formam uma decisão de um clássico. Com você, Maqui. Matos. Inclusive essa é uma jogada característica do Adalberto. Ele marcou vários gols ano passado. Pela Série B do Campeonato Brasileiro. Jogadas de bola parada e gols de cabeça. E Adalberto, bom cabeceador. 29 anos. Natural de juiz de fora Minas Gerais. O Adalberto. 1 a 0. Vai ganhando o CRB. Dificultando ainda mais as coisas para o CSA. Que já precisava da vitória. Agora. Situação fica ainda muito mais complicada. Vamos ver o que acontece. Porque futebol clássico é clássico. O CRB vai ganhando título. E o CSA vai agora correr ainda mais contra o prejuízo. Em falta. Na bola. Daniel Costa. Vai mandar para a grande área. 12 minutos e meio. O Galo ganha por 1 a 0. Daniel. Levantou de balão na grande área. Com perigo. A zaga subiu de cabeça. Sai Juliano. Vai lá para defender. Pegou firme. Não teve o rebote para ninguém. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Skol. Redondo. É sair do seu quadrado. E aí, Antônio Torres. O Adalberto foi muito feliz nesse lance, né? A bola para a grande área. Ele foi e subiu lá no primeiro andar para fazer 1 a 0 para o CRB. É como te falei. Ele é especialista nesse tipo de bola. Fez muitos gols. Como o Marca acabou de formar no campeonato. Na Copa do... Na Série B do Campeonato Brasileiro do ano passado. E o destino é isso mesmo. Ele era reserva. Entrou. E já fez um gol. O que é muito importante nesse momento para o CRB. Claro que tem muito jogo ainda pela frente. Ora, tem gol no futebol pelo Brasil. As decisões dos estaduais. Daqui a pouquinho a gente informa do CSA no campo de ataque. Bora sair. O Atlético Mineiro 1, Cruzeiro 0. Gol de Robinho. O homem das pedaladas faz 1 a 0 para o Atlético. Vai conquistando aí uma vitória importante. O Atlético em busca do título mineiro. Bola esticada para o CSA. Vai ficando com o Marcos Antônio. Trabalha. Recua para o Douglas. Esse é o Dauan. Dauan já solta para o Didira. O Camisa 19 encara a marcação do Adriano. Já soltou. Boa jogada com o Thiago Potivar. Lançou na frente. Entrou a zaga. Cortou bem a Dalberto. Bola fica onde está colocado o Tales. Se complicou um pouquinho com a bola. E soltou no espaço vazio onde estava o Douglas. CSA sai pelo jogo. Didira. Rola para a esquerda com o Rafinha. E vem embora para a grande. Agora levantou com o perigo. Gabriel faz o corte. E afasta. Olha. Boa matada. E com categoria do Edson Ratinho. Ele encara a marcação do Rafinha. O CSA agora marca pressão. Na tentativa de sair no segue. Terminou colocando a bola para a linha lateral. O CSA tem toda a pressa do mundo. Thiago Potivar trabalha com o Marcos Antônio. O Thiago recebeu. Encaro o Ratinho. Bola sobre o livre. Rafinha cruzou com o perigo. Daniel. Sensacional. Juliano. Daniel Costa de cabeça. O Juliano foi lá para defender e salvar o CSA. Olha só. O Rafinha cruzou com o açúcar. E o Daniel subiu bem de cabeça. Foi muito bonito. Na bora para defender o Juliano e salvar o CRB. É escanteio. Na bora o Daniel Costa. O CSA pressionando. O jogo é bom no Ripe. Bora para a grande área. Chegou o Adriano colocando para fora. É novo escanteio para o CSA. São 15 minutos. É decisão. É finalíssima. É jogo de muita emoção para você, torcedor. Vem embora para a grande área. O CSA tentando. Vem embora para a área. Bola cobrada curtinha. Sobrou. Com o Daniel. Bateu cruzado. Completamente errado. A bora vai sobrando ali. Tentou, tentou. Mas não conseguiu alcançar. Você revê aí o lance. Como o Daniel subiu bonito para cabecear. E a bola ia caindo com perigo. O Juliano fez uma defesa espetacular realmente. 16 minutos. Primeiro momento do CSA no jogo de perigo. Cabeçada do Daniel. Mas uma defesa importante. Muito bem colocada o Juliano. O jogo vai crescer. Não tenho a menor dúvida disso. Dedira. Trabalhou com o Thiago. Rafinha. Com o Thiago Potiguara. Ele caminha com ela. Tenta abrir espaços. Lançou a chance. Com a bala tocada pelo gol. O Celcinho. Gol. Do CSA. Celcinho. Na bola cruzada para a grande área. O Celcinho entrou por trás da zaga para fazer. E empatar o jogo no estádio do Rei Pelé. Agora tudo igual. Um para o CRB. Um também para o CSA. E a Celcinho de cabeça. Não deu chance para o Juliano que estava caindo. E agora passou por ele. Tudo igual no Rei Pelé. Clássico é clássico. É decisão. Que emoção do Rei Pelé. É gol de um lado. Gol do outro. O gol que nasceu de um cruzamento do Potiguar. A impressão nossa é que a defesa do CRB parou. Ficou na linha. O Celcinho entrou na jogada. E deu uma cabeçada sem chance para o Juliano. Então jogo. Dezessete minutos de partida. Dois gols. É muita emoção. Um jogo realmente de final de campeonato. Até a hora. Uma partida que tem muita qualidade. Isso é o que o torcedor estava querendo de ver do CCS CRB. E aí o CRB trabalhando tudo. Empate agora. Um a um. Tá tudo como começou. Agora com dois gols. E dois gols bonitos de cabeça. Olha o CRB chegando. A bola trabalhada. Pelo Diego. Preparou. Arrumou. Cruzou. Dominou. Toque de cabeça. Gol. Gol. O do CRB. Maílson. Na bola trabalhada. Cruzada para a grande área. Ela foi ajustada. Pelo Danilo. E de cabeça entrou Maílson. Fuzilando. Gol do Mata. Que nada pode fazer. Placar mudou mais uma vez. Do Rei Pelé. Que jogo. Que jogo. Maílson faz o segundo gol. O CRB sai batendo no peito. Dezoito minutos. Dois para o CRB. Um para o CSA. Que jogo Antônio Torres. E apenas o princípio. Que jogo emocionante. Terceiro gol. Terceiro gol de cabeça. Impressionante isso. Jogada começou lá pelo lado esquerdo. A defesa do CSA ficou sem noção de marcação. Bola cruzada na área. Houve um toque preciso do jogador Danilo Pires. Deixou completamente a chance para a entrada. E uma cabeçada do Maílson. Botando o CRB de novo na frente. Muita coisa vai rolar. Tem bronca aí da arbitragem. Flávio. No começo da jogada, Márcio. Lá no início da jogada. O CSA reclama de impedimento. Mas isso foi logo no início da jogada. Quando passou o replay agora. Nós não vimos. Mas há uma reclamação do CSA. É desse lance. Olha, 19 minutos de bola rolando. 2 a 1 CRB. Mas olha, ninguém imaginava que esse princípio de jogo seria tão bem movimentado assim, né? Muito movimento. Muitos gols. E olha, falta muito tempo. Vai pintar cartão amarelo para alguém ali. O Danilo que já está com cartão amarelo. Vai dar cartão amarelo para o Maílson. Ele foi festejar pelo jeito, né? Ele exagerou, né? Exatamente. A forma como ele comemorou, né? Provocando a torcida, recebeu o cartão amarelo. Vamos então para o reinício do jogo. Estamos nos aproximando dos 20 minutos desse primeiro tempo. Vem a falta. Vai parando ali o Danilo. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Vivo Turbo. Internet giga com velocidade 4G vivo. Logo mais, Fernanda Souza e Mariana Rios enfrentam Sofia Abraão e Sérgio Malheiros na disputa do Dig Dong. E tem uma nova etapa do Show dos Samosos no Domingão do Faustão. É logo após a final do Campeonato Alagoano, você curte o Domingão do Faustão. A bola trabalhada. Primeiro time do CSA. Puxando o contra-ataque. Bola esticada buscando o Thiago Potiguaro. Ouve o corte. Aparece ali o Ratinho mandando para o alto e afastando. Vai chegando o Maílson. Encara a marcação. Vinha voltando da posição do impedimento. Exatamente. Vinha voltando da posição do impedimento. Passa a pan da jogada. Automaticamente a Márcia Caetano levantou a bandeira. E o CSA trabalha a bola. Esse aí é o Daouan. Conduz. Já toca a bola para o Thiago Potiguaro. Abre espaço com o Didira. Ele caminha com ela. Tem espaço nesse momento. Chegou agora. Olha a bola. Lançada para o Thiago. Tentou esticar na frente. Apareceu para cortar o Gabriel. E aí a boa finta do Maílson. Sobre o Marcos Antônio. Tenta a jogada. Tenta a finta. Chegou com tudo o Marcos Antônio. Ficou ali sentido. Reclamando o Maílson. O árbitro diz que foi lanço normal. O Didira conduz a bola. Lança para o meio. Daniel Costa. Ele já vira o jogo para a direita. Onde está bem colocado o Celsinho. Daniel. Thiago. Daniel. No meio tem o Dawey. Ele prefere soltar para o Marcos Antônio. Tem espaço para trabalhar. Marcos Antônio já adianta. Lançou na frente. Buscou o Didira. Ficou o Corte. Aí o Adriano. Danilo Pires. Recebeu o Danilo. Ele que deu passe para o Maílson. Fazer o segundo gol do CRB. Bora recuada. Com o Adriano. Daí ainda mais para o Adalberto. Bola vai sobrando com o Edson Ratinho. Conduz. Já solta na frente. Bora trabalhar com o Yuri. Lançou o Ratinho. Tentou tocar ali de calcanhar. Tentou tocar no Nid. Fazer a firula. Perdeu a posse de bola. Ficou com o Rafinha. Vai saindo para o jogo. Lançou. Lançou errado. Maílson colocou para a linha lateral. 22 minutos. Primeiro tempo. Estamos chegando à metade do primeiro tempo. Já três gols desse clássico. 2 a 1. E aí o Celsinho conduz. Já tenta a jogada com o Daniel Costa. Ele viu muito bem colocado o Dauan. Madson. Sai a jogada com o Rafinha. Maqui, informe. Sobre o Maílson, é o artilheiro do CRB com seis gols. Pois é. O Maílson é o principal artilheiro regateando com seis gols. E é um jogador importante que o técnico Léo Condé está contando para a campanha da Série B do brasileiro. Que começa para o CRB na próxima sexta-feira. No Rei Pelé com o CRB enfrentando o Ceará. O CSA tentava a jogada. A bola foi interceptada. Vai ficando ali com o Douglas. Tentava na velocidade com o Neto Baiano. Mas não chegou em terra. Dauan conduz a bola. Tem a opção da frente com o Thiago Potiguar. Thiago ficou fora do primeiro clássico. Ele pintou o primeiro, pintou o segundo. Mas não passou ali. Pela marcação do Yuri. O CQB trabalha com o Chico. Tentou a frente. Foi com tudo. Ali o Douglas afastou. CSA com o Didino. O torcedor do CSA mais presente em campo. Naturalmente presente em campo. Tentando empurrar o CSA que perde por dois a um. Bola com o Vanger. Recuada. Com o Thiago. Daí mais atrás. Celsinho lançou no meio. Para o Daniel. De longe. Ele pode experimentar. Soltou curtinho. Buscou. O Rafinha. Já soltou bem curtinho. Ficou com o Thiago. Daúan. Abreu espaço para o Celsinho. Vem cruzamento. Bora para a grande área. Com o Perigo. Toque de cabeça. Adalberto. Tentou para cortar. Bola ficou ali com o Daniel Costa. O CSA agora dá uma blitz. Tenta pressionar o CRB. Bora lançar para o meio. Vai ficando com o CRB. Com o Chico. Ele trabalha com o Diego. Lançou na frente. Encarou o Daúan. No kick da bola. A bola ficou mais para o Daúan. E houve falta do Diego. Tem bola. Rolando em todo o Brasil. Tem gol também nos escanoais. Você viu a falta aí, né? Olha o Hernani. Fez um gol contra. E aí Internacional vai perdendo. Por uma zero para o Novo Hamburgo. Gol do Hernando contra. E aí a situação fica difícil para o Internacional. Olha o CSA chegando. O Gabriel vai lá e afasta. Vem lá de trás. E afasta o perigo. Estamos chegando agora aos 25 minutos do primeiro tempo. Antônio Torres. O CSA é mais pressão. É mais ataque. Sabe que só a vitória interessa. O CSA tem que fazer isso. Não tem outra alternativa. Só que ele está jogando para mim equivocado. Jogando muito pelo meio. Quando se concentra a melhor marcação do clube de regaça do Brasil. Olha a bola com o Didira. Matou de longe. Afendeu. Soltou o goleiro. Aparece o Ratinho. Para fazer o corte. Se complicou a bola. Saiu a escanteio. Mas olha só. O Didira tentou de longe. Experimentou. O Juliano fez uma grande defesa. É pé no meio que o CSA estava atacando o CRB. E o Didira resolveu chutar. Coisa que não estava acontecendo até então. Estava tentando chegar a toque de bola. Facilitava a marcação. O CRB fez a opção do contra-ataque. E claro, essa vai ser a tônica do jogo a partir de agora. O CSA na pressão tentando buscar o empate. E aí o jogo parado momentaneamente. Houve algum problema ali atrás do banco do CRB, Flávio? Me parece que estão jogando coisas ali no banco do CRB. Por isso que paralisou o hábito a fim de sinal que o tempo está parado, né? Mas é que pela imagem parece que é torcedores do CRB que se encontram aí, né? É, tem torcedores do CRB, inclusive com camisas do CRB. Isso é um perigo. Um perigo. Porque é aquela história. O mando de campo é do CSA. Não impede que ninguém vá com uma camisa neutra, né? Camisa branca, camisa verde, amarela, né? Torres e Flávio. Mas você com a camisa do clube que não detém o mando de campo é um perigo realmente. É uma provocação desnecessária. Isso vai tumultuar o andamento do jogo. Claro, é lamentável. Porque é um jogo de uma torcida só e de repente houve uma falha qualquer aí nessa fiscalização, nessa, eu diria, nesse possível impedimento de ter esse torcedor com essa camisa. Claro que não é bom, não. Estava esperando aí que resolve o problema para continuar o jogo. Aí o Taronco deu aí o desconto e informou que estava descontando, né? Estava dando uma cresce lá no final. Vai crescer o tempo. E aí vai para a cobrança do escanteio o Daniel Costa. Bora para a grande área. Levantou com o píndico, toque de cabeça, a zaga do CQB, cortou para a batida. Houve o toque, mas já havia um toque de mão na grande área do CQB. É bola para o galo bater no campo defensivo. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Nova Chevrolet S10. A força que o campo precisa. Amanhã, depois de A Força do Querer, a Super Série e os dias eram assim. E logo em seguida tem os Mercenários 3 na sua tela quente. Olha o CQB chegando. Entra a defesa, houve o corte, agora sobrou com o Maílson. Ele caminha com a bola, bateu, bateu na zaga. Foi para fora, foi para a linha de fundo. No vacilo da defesa do CSA, o CRB quase marca, hein? Matos. Expertíssimo. Ali, o Maílson pegou a bola quase, quase acerta o gol. E aí a informação com você, Maqui. Matos, esse tumulto foi ali que o jogo é de torcida única, mas 30 ingressos são liberados para dirigentes e diretoria do CRB. Teve um desentendimento ali de um torcedor com a polícia. Perfeito. Vem embora para a grande área. O CQB tem um escanteio. Na bola o Diego. Vai lançar na grande área o Diego. Autorizado. Levantou com perigo. Subiu mota lá no alto. Houve falta sobre o goleiro do CSA. É bola para o CSA bater. Amanhã, Gilberto Gil é o entrevistado de Pedro Bial. A conversa com o Bial começa logo depois do Jornal da Globo. Vale a pena assistir quem tiver um tempinho, porque é muito inteligente esse programa do Pedro Bial. Lance irregular no ataque do CSA. O jogador do CSA domina a bola com a mão. No momento que ela vai passando, ele coloca o braço e o apre corretamente. Aliás, o assistente corretamente levantou a bandeira assinalando falta. E mais um gol no futebol pelo Brasil. As decisões dos estaduais. André faz esporte. Um Salgueiro, zero. Esse jogo do esporte salgueiro é no Recife. O outro jogo só vai acontecer em junho. É o jogo de volta, até porque o esporte Recife tem aí campeonato brasileiro da primeira divisão. Tem também decisão da Copa do Nordeste contra o Bahia. E o segundo jogo só vai acontecer em junho. Entre Salgueiro e esporte, dessa vez o jogo vai ser em Salgueiro. Dia 18, Torres. Pela primeira vez que chega muito próximo um time do interior de ser campeão pernambucano. Geralmente fica nas mãos ali do esporte, do Santa Cruz ou do Náutico, né? É, nunca saiu um título no futebol pernambucano para o interior. A possibilidade é essa agora, com o Salgueiro. Vem embora com o Segui B, lateral batido. Vai ficando com o Maílson, encara a marcação. Tentou a finta, o Dalman foi por baixo, colocou para a linha lateral e arremesso para o Segui B. O Segui B vai arremessar pela esquerda. Já chega o Diego. Tem ali o Yuri próximo dentro da grande área. O Chico próximo também. O Maílson, o Diego lança para a grande área. Lança ali para o tumulto, afasta a zaga. Agora vai ficando com o Thiago Potiguar. Ele encara a marcação. Foi lá o Gabriel ajudando no campo de ataque. Saiu do seu posicionamento. CSA busca o contra-ataque. Bora com o Marcos Antônio de cabeça. Veio lá de trás. O Ratinho. Ficou com o Didira. Trabalha agora com o Thiago. Bora recuada com o Celsinho. Tenta fazer a ligação rápida. Agora sobra pela esquerda. O CSA trabalha com o Marcos Antônio. Douglas. Esse é o Dalman. Trinta minutos e meio. Primeiro tempo. CRB dois a um. Primeiro tempo movimentadíssimo. E a falta em cima do Thiago Potiguar. O Taronco vai ali para colocar a bola no seu devido lugar. Para a cobrança da falta. CSA que tem. Para a bola parada. O Daniel Costa não é dessa distância que ele gosta. Daí. Um pouco mais distante. O Rafinha. Geralmente mate bem na bola. Vamos ver quem vai para a bola. Aí está o técnico do CRB. Leonardo Condé. Natural de Piau. Minas Gerais. O Léo Condé. Apenas 38 anos. Um técnico bastante novo. Muito jovem o Léo Condé. Comandante técnico do CRB. E aí o Juliano preparando a barreira. Apenas três homens. O Maílson saiu agora. Agora ficaram dois jogadores. O Yuri e o Chico. Vem em bola. Celcinho lançou na grande área. Passou por todo mundo. Ficou fácil. Fácil. Para o Juliano defender. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Ricardo Eletro. Liquidação de Dia das Mães é aqui. Aí o Juliano vai fazendo a reposição de bola. Vai lançando para frente. Tentando chegar ali. De cabeça. Saiu morta. A defesa não portuou. Olha o CRB. Maílson. Encarna a marcação. Encarna o Marcos Antônio. Bateu cruzado. Chegou. Olha a bola. Goleiro. Bateu para o goleiro. Neto Baiano. Gool. Do CRB. Neto Baiano. Ele é o artilheiro das decisões. Neto Baiano mais uma vez. A zaga do CSA. Falhou. O Neto ficou de pé. Girou batendo. Não deu chance para o Mota. Está aí a caramba do galo fazendo a festa. O CRB chega ao terceiro gol. Aos 32 minutos e meio. CRB 3, 1 para o CSA. Uma vantagem que aumenta a cada gol. Vantagem gigantesca agora. 3 a 1. Neto Baiano deixou com ele na grande área. É um perigo, Antônio Torres. Uma disputa de corpo a corpo do Tales com ele. O Tales perdeu na disputa. Embora sobrou. Ele disse em pulo. Fez a virada. Matou completamente a possibilidade. Está muito próximo do goleiro Mota. Resultado. CRB 3 a 1. Uma vantagem espetacular com 33 minutos no primeiro tempo. Mas a defesa do CSA tem falhado muito. Muito indefinida. Muito indecisa. E agora numa disputa de gole. Que é mais para o zagueiro. O Neto conseguir ganhar e fazer o terceiro gol. E agora tem um detalhe, viu Torres. O torcedor do CSA vaiando alguns jogadores. Aconteceu agora há pouco com o Douglas Marques. É uma situação que complica ainda mais para o CSA no jogo. Para a banda trabalhada com o CSA. Esse aí é o Marcos Antônio. Vai lançar na frente. O CRB agora se fecha todo. Bola esticada para o Thiago Potiguar. Ele abre para a esquerda com o Rafinha. Rafinha vai tentar cruzar. Trabalha a bola. Lançou. Buscou o Marcos Antônio. Chegou a zaga. Cometeu falta. A falta é pela esquerda. Está tomando o seu posicionamento. Se organizando. O goleiro Juliano. Ele que tem 26 anos. 1,90m. Juliano Aparecido do Santos. E a bola ali para o Daniel, para o Rafinha ou para o Celsinho. Vamos ver quem bate. Barreira do CRB preparada. O CSA querendo diminuir o placar. Perde por 3 a 1. O prejuízo é muito grande nesse momento. Daniel e Rafinha na bola. Vamos ver quem bate. Olha o Rafinha de longe. Ele deixou para o Daniel. Bateu no canto. Gol! 1 do CSA! Daniel Costa! Batendo falta! De longe! Mas ele mandou no ângulo. Sem chance para o Juliano. Agora o placar mudou mais uma vez. Mudrei, Pelé. Daniel Costa de falta. Agora CRB3. CSA2. Diminui o placar. O clássico é um clássico de muitos gols. De muitas emoções. É um clássico vivo. Emoção para a galera azulina. Antônio Torres. Mas que jogo! E é só o primeiro tempo, hein? Olha, a falta foi muito bem batida. Muito bem calculada. O Daniel pegou na veia, como se diz. Não foi com força. Foi colocado. Tirou completamente o Juliano do lance. Fez 3 a 2. Mas quem poderia imaginar, por mais fanático que fossem torcedores de um lado e do outro, que com 35 minutos de jogo, tínhamos 5 gols acontecendo nesse clássico. Uma coisa rara. Porque ao longo do campeonato, isso aconteceu muito pouco para a CSA e CRB. E olha o CSA, a bola trabalhada. Lançada na frente. A chance é uma bola cruzada com o perigo. Vai chegando a zaga para cortar. Que lançamento feito. Mas olha, o CSA chegou com muito perigo agora, hein? 36 minutos e meio. Está aí o Didira. Bate. Já ajeitou com o Daúan. Tenta a jogada. Ele vai esticar na frente. Soltou para o Celsinho. O Celsinho domina. Jogão de bola no Rei Pelé. Bola esticada. Aparece ali o Gabriel para dominar. Já sai jogando com o CRB. CRB no contra-ataque. Aí o Maílson. Ele encara a marcação do Marcos Antônio. Pediu na frente. Danilo foi lançado. Chegou a zaga. Chegou o Mota para defender. Pois não, Andréia? Adiciona, esse gol levantou aí a torcida do CSA, que começou aqui o estádio inteiro a cantar aí o hino Eu Acredito. Inclusive tem faixas aqui dizendo que enquanto houver 1% de chance, haverá 90% de fé. E olha a bola com o time do CSA com o Douglas. Esse aí é o Marcos Antônio. Tentou lançar na frente. Olha só a jogada com o Dalman. Livre, livre. Vem bola para a grande área. Bola cruzada com o Piringo. A chance. A zaga afasta. Mete a cabeça na bola. O Adalberto. Bola sobrou com o Thiago. O Thiago bota a velocidade, hein? Vem cruzamento para a grande área. A chance. O toque. Mas chegou fechando. O Adalberto salvando o CRB. Na velocidade do Thiago Potivar. Que jogada, hein? CSA acesíssimo no jogo. Vem bola para a área. Mais uma vez a chance. Subiu o Gabriel de cabeça e cortou. A bola vai sobrando. Ficando ele está colocado. O Celsinho. Nesse momento só dá o CSA no campo de ataque. Celsinho trabalha. Mandou para a grande área. Antecipou-se bem e cortou o Gabriel. A bola ficou ali com o Maílson. Ele conduz a bola. Finta a marcação do Dedira. Conduz. Pediu na frente já o Chico. Ele continuou com a bola ali. A bola tocou por último. No Dedira foi para a linha lateral. E arremesso para o time do CRB. 38 minutos e meio. O CRB tenta acalmar o jogo. O CSA está botando muita pressão. Maqui. Esse foi o quinto gol do Neto Baiano. E empata com o Elias. E fica ali na cola de Maílson. Na artilharia do CRB. Olha o CRB com cinco. Ele domina. Encara a marcação. Vai cruzar. Levantou para a grande área. Buscou o Neto Baiano. A chance. Chegou empurrando. Chegou empurrando. Não cometeu falta. Bola para o CSA. E o CSA põe velocidade. Chegamos próximos dos 39. 39 agora. O CSA. Com o Vanjer. Conduz. Trabalha a bola. Lançou. Virou o jogo para o Rafinha. Evitou que era sair. Cruzou de primeira. Entrou. E vai cortando. Vai saindo para o jogo o Ratinho. Ou melhor. O Adriano. O Adriano conduziu a bola. Explorou a marcação do Rafinha. Ganhou o lateral para o time do CQB. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Johnson's. Os cabelos das crianças merecem produtos especiais. É a última vez em que as duas equipes se enfrentaram. E saiu cinco gols. Foi no ano passado. O CSA venceu por 4 a 1. Nesse jogo. Tivemos cinco gols. Foi na primeira fase. E agora cinco gols só no primeiro tempo. CQB 3 a 2. O jogo está muito bom. Movimentado. Olha Torres. Estamos agora chegando aos 40 minutos. Independentemente do que possa acontecer ainda no final desse primeiro tempo. Nós vamos ter um segundo tempo de pegar fogo. E olha o CSA para a batida. O Dizinho. Ficou só torcendo o Juliano. Na bola batida. Houve o Dizinho na zaga. Por muito pouco. Não tomou a direção do gol. O Juliano ficou só torcendo. A bola batida. Pelo CSA. Pelo Thiago Potiguar. O Dizinho ali na zaga. E foi direto para a linha de fundo. Aí escantei. Mas que jogo. Bem que a gente imaginava que seria um grande jogo. Esse CSA CFB. Lembrando para a grande área. O Celsinho na bola. Vai levantar. Levantou com o perigo. Toque de cabeça. A zaga apareceu bem. Adalberto para cortar. A bola sobrou com o Dizinho. O CSA na pressão. Domino. Não só no meio. Tem espaço vazio. Marcos Antônio bateu forte. Direto para a linha de fundo. Direto para fora. Daqui a pouco. Fernanda Souza e Mariana Rios enfrentam. Sofia Abraão e Sérgio Malheiros. Na disputa do Ding Dong. E tem uma nova etapa do Show dos Ramosos para você. Tudo isso no Domingão do Faustão. Vale a pena ficar ligado. 41 minutos do primeiro tempo. Vai o Juliano fazer a reposição de bola. Recolocar em campo. Antônio Torres. Claro que esses 3 a 2. Daqui a pouquinho você fala. Vem embora. Continua no CQB. Está aí o Chico. Ele encara a marcação do Tales. Tenta a finta. Prende a bola. Buscou a finta. Ganhou o escanteio. O Chico agiu com inteligência. Ganhou o escanteio. Está voltando para a zaga diária. O Tales. Tales é a alternativa de mais juventude. Mais explosão do técnico Oliveira Canindé. Mais experiência é o Douglas Marques. O Canindé para um lado e para o outro. Imagino que o Canindé está pensando ali. E o que ele vai dizer no intervalo aos jogadores. Embora para a área. Ratinho. Suspendeu com perigo. Bola de cabeça. Afastou o Douglas. O CSA tenta buscar o contra-golpe. Tentava com o Vange. Bola foi tocada pelo Diego para a linha lateral. O CSA tem pressa. Daniel Costa. Ele trabalha. Tocou de calcanhar para o Celsinho. O Celsinho conduz. Virou para o meio. Agora vai ficando com o Marcos Antônio. O CSA tenta chegar mais uma vez. Olha o Thiago. Thiago tenta ali. A finta. Lançou no meio para o Dauan. Jogada boa. E longe. Ele bateu no canto. Juliano bem colocado. A bola batida pelo Dauan. Que não é especialista na finalização. Mandou a bola fraquinho. Juliano fez ali a boa defesa. Mais três minutos, Madson. Bom, vamos então. A quarenta e oito. Três minutos são os acréscimos dados pelo Dauan. É isso mesmo, Flávio? É isso mesmo, Madson. Ele fez a paralisação, né? Em virtude daquele fato de ter torcedores na arquibancada. Paralisou o jogo. Assinalou que o problema estava parado. E agora acrescentou ao final da partida corretamente. Aí a posse de bola. Com o time do CSA. Lançou na frente. Ouviu o toque de cabeça. Vai ficando com o Adriano. Adriano recupera pelo CRB. Está aí o Yuri. Já soltou para o Maílson. Apareceu o Neto Baiano. Recebeu na frente. Vai cruzar. Ele preparou. Adiantou. A bola foi tocada pelo Douglas para a linha de fundo. Aí escanteio. Escanteio para o time do CRB. Bateu. Já vai chegando sempre o Ratinho na cobrança. Você vê que a bola tocou no Douglas por último mesmo. O Neto Baiano apenas pulou para que a bola não resvalasse nele. E o CRB não tem pressa para cobrar. Esse escanteio pessoal vai lá para cobrar. Já vai chegando o Ratinho. Torcida azulina. Você está vendo ao fundo. Lotando o estádio Repé. É nessa grande final do Campeonato Araguano. Hoje. Esse jogo final. É mando de campo do CSA. Na bola. Edson do Ratinho. Vai para a bola. Vai lançar na grande área. Autorizado. Levantou com perigo. Passou pela zaga. Vai sobrando. Com o Maílson. Próximo da grande área. Agora sim. Cruzou com perigo. Houve o toque. Ele explorou a marcação do Celsinho. Ganhou outro escanteio. Torrio Torres. O jogo realmente não deixa você respirar. Isso é bom. Porque o jogo é intenso. É um jogo corrido. É um jogo movimentado. É muito bom. O detalhe que eu poderia acrescentar é o seguinte. A defesa do CSA não está fazendo um bom jogo. Do meio do campo para frente do CSA está bem. Mas a defesa não está. E o CRB tem uma postura defensiva muito boa. Olha o escanteio. Olha a bola para a grande área. Diego levantou com perigo. Subiu o Marcos Antônio para cortar. A bola vai ficando. Ele está colocado o Thiago Potiguar. Vai tentando puxar o contra-ataque. Ele vai acompanhado pelo Chico. Chegou ali o Yuri. Fez a finta. O Thiago Potiguar caiu ali. O árbitro vai marcando a falta. É em favor do time do CRB. Não. Do CSA. Era do CSA. Desejava o Thiago. O árbitro diz que ele simulou. É isso, Flávio? Perfeito. Ele se joga. Sequer foi tocado. O árbitro não marcou falta corretamente. Ele se jogou. E aí a plaquinha com o Denis Serafim. Que é o quarto árbitro. Mostrando ali três minutos. Denis Serafim, quarto árbitro. E o Maxwell é o quinto. O assistente, o quinto auxiliar. E dá para perceber realmente que o Thiago não foi tocado mesmo não. E que o Daronco está certo. Bola suspensa. Cortou ali. A bola ficou onde está colocado o Danilo. Tentou a jogada. Não conseguiu. Foi desarmado. A bola ficou sobrando com o Thiago Potiguar. Ele faz o giro. Já solta para a descida do Celcinho. Lançou no meio. Toque ele em primeira. E a falta. O ato marca um pouco anterior. A falta ali. E a falta para o CSA. É só pedir um pouco mais à frente, Flávio. A falta foi anteriormente. Na frente, na jogada. Depois não houve falta. Aí sim que foi em cima do Daniel. E o Daronco assinalou a falta. Você revê o lance aí. A falta foi nesse momento. A falta do Gabriel em cima do Daniel. E na jogada posterior. O árbitro não marca a falta aí em cima do Vânjo. Esse que foi em falta anterior. Aí está o técnico do CSA, Oliveira Canindé. Anda para um lado ou para o outro. Preocupado. Aí o goleiro Juliano. Lembrando que a falta agora há pouco foi muito perigosa. E a bola terminou entrando. Então ele está preocupado sim o Juliano. E o CSA vai para a cobrança mais uma vez. Barreira preparada. Agora tem cinco homens na barreira do CRB. Quatro homens agora. E vai ali o Marcos Antônio. E tem também o Daniel. Vamos ver quem bate essa bola. 46,5. É mais uma falta. Mais perigo para o CRB. O CSA tentando chegar a mais um gol. Dá 3 a 2. Vence o CRB. O clássico. É um bom clássico. É um grande jogo. De muitos gols. Daniel para a bola. Bateu. Bateu na zaga. Foi para a linha de fundo. O árbitro apenas tira de meta. Bateu no jogador do CSA. A bola foi para fora. Amanhã Gilberto Gil é o entrevistado de Pedro Bial em A Conversa com Bial. Começa logo depois do Jornal da Globo. 47 minutos. Estamos chegando aí ao final desse primeiro tempo. Queria saber do Flávio Feijó de Almena. Flávio. Arbitragem tranquila. Não só o Daronco, mas também a Márcia e o Fabrício. Arbitragem tranquila, Márcia. Um jogo tranquilo, né? Apesar de ser um clássico. Um jogo decisivo, né? Poucas faltas. Apenas 12 faltas até o presente momento. Um árbitro seguro presente nas jogadas. Arbitragem perfeita. Daqui a pouquinho o Torres fala sobre esse clássico. Olha a bola trabalhada. Tenta o Maíl. Se ele encara a marcação. Apareceu lá de trás. Fez o corte ali o Marcos Antônio. Agora ficou com o Rafinha. Rafinha puxa o contra-ataque do CSA. Lançou. Chegou. A zaga faz o corte. O Adalberto. E aí o árbitro apita o final do primeiro tempo. Anderson Daronco. Três para o CRB. Dois para o CSA. No primeiro tempo, cinco gols. Olha o clássico com cinco gols. Muito mais do que eles fizeram durante todo o Campeonato Alagoano quando se enfrentaram. Então, um grande primeiro tempo, Torres. É uma partida surpreendentemente boa de disputa, de cinco gols marcados. Quer dizer, é um jogo que prendeu a atenção do torcedor o tempo inteiro. Claro, aconteceram falhas. Mas, evidentemente, o jogo foi tenso. Foi um jogo intenso. Todo mundo procurando buscar o gol. Tanto é que os goleiros não tiveram participações, mas as bolas entraram no gol. Coisa que não aconteceu nos últimos clássicos do CSA e CRB. Principalmente nos clássicos desse ano. Tanto pela Copa do Nordeste, como também pelo Campeonato Alagoano. Mas, um jogo que está muito empolgante. Uma partida que realmente surpreende pelo número de gols marcados. Pois é. Você está vendo aí agora a torcida do CSA no estádio Rei Pelé. Mac Cavalcante. Você, Mac. Márcio, estou aqui com o Neto Baiano. Neto, mais um gol. Deixou anotado mais uma final contra o CSA. Deixando mais um gol teu, né? Graças a Deus. Agradeço muito a Deus. Toda ontem, toda agora. Seja graças a Deus. Que sempre vem me ajudando. Vem na fase ruim. Mas, você vê um jogo desse aqui. Eu acho que, sem menosprezo nenhum, esse time, o CSA, tem que ter todo o respeito. Sou um cara, sou um nordestino, gosto de futebol bonito. Estou sentado de parabéns. Uma grande festa. Mas, tomara a Deus que hoje a festa seja nossa. Neto, estava esperando um jogo tão disputado assim? Não, jogão. A gente está vendo a grandeza do CSA. O CSA é um grande time. Todo mundo sabe a grandeza que esse time é. Não é de hoje que a gente estuda esse time. É saber um grande jogador como o Daniel, como o Douglas e outros em si. Mas, graças a Deus, a gente está se piando em cima dele. Tomara que o Daniel não bate mais falta. Obrigado, Neto. Aí o Neto Baiano falando, portanto, ao repórter Mac Cavalcante. Você, Andréia. A gente está aqui com o Daniel Costa, autor do segundo gol do CSA. Esse gol que reacendeu aí, né? A fé do torcedor. Os torcedores acreditando muito. Tem que acreditar. Enquanto o Juiz na Pitá, a gente pode virar o jogo. Nós temos que ter vários exemplos. Há pouco tempo, o Barcelona fez 3, 4 gols em 5 minutos, 10 minutos. Então, nós temos que acreditar. Precisamos do torcedor, que ele nos apoie. Que nós vamos conseguir empatar e virar o jogo. Jogo muito equilibrado, né? Muito disputado. É, está um jogo bem diferente do que foram os outros, né? Está um jogo mais aberto. Então, nossa equipe está jogando bem. Tivemos algumas falhas ali, mas se continuar assim, dá para empatar e virar. Valeu. Obrigada, Madson. Pois é. Galera, a Azulina presente ao estádio Repelé. E o torcedor do CRB está em todo o estádio de Alagoas, também acompanhando esse jogo, acompanhando a TV Gazeta. Vamos então, agora, a um point do CRB. Vamos saber com a Eliana Gonçalves como está a galera no galo. Você, Eliana, ao vivo. Você, Eliana. Você, Eliana. Você, Pris, comecei a chorar. Oi, Madson. Nós estamos aqui no Jaramota. Eles estão aqui nos locais de transformação. O Jogos Cidão de CRB está assistindo o jogo, olha só nos outros pontos da cidade. E aí, você pode ver, né? Olha só a animação aqui na torcida. Todo mundo voltando em transformação e muita energia positiva para que chegue diretamente aí no Capitão. E até agora está dando certo. Pelo menos o Jogos Cidão está fazendo a sua parte e está funcionando aqui como décimo segundo do Open em campo. O CRB está fazendo a parte dele lá no Capitão. E a gente vai continuar aqui acompanhando essa festa da torcida regateada. Madson! Valeu, valeu, Eliana. Vamos nos braços da galera, a galera no galo fazendo a festa. Esse resultado interessa ao segmento, ao título, ao segmento, ao tricampeonato. Vamos daqui a pouquinho ver o segundo tempo porque me parece que está tudo aberto. Pode ser campeão o CRB, mas o CSA também tem condições no segundo tempo de conseguir reverter a situação. Vamos ver o que acontece. Festa bonita no Rei Pelé nesse intervalo. E o show do intervalo volta já com muito mais para você. Futebol na Globo, aqui é emoção. Já estamos retornando ao estádio Repelé. Estamos com imagens do Repelé à tarde. Já está caindo o torcedor azulino. Está aí na esperança, na expectativa. E você, a CSA, vai precisar, para ser o campeão alaguano, colocar dois gols de vantagem. Perde por 3 a 2. A situação não é fácil. Ou seja, se colocar um gol de vantagem, se vencer o jogo, vai para a prorrogação. O CRB vence por 3 a 2. Por isso, o torcedor está um pouco mais preocupado. Mas, mesmo assim, não deixa de ficar brincando, de ficar na expectativa. Vamos, então, aguardar a volta das duas equipes. Vamos, então, ver agora. O CRB joga pelo empate. E, por conta disso, e isso justamente por conta do gol feito no primeiro jogo da vitória por 1 a 0. O gol do Neto Baiano, que tem sido o artilheiro das decisões aqui em Alagoas. Vamos, então, rever esse gol do primeiro jogo, quando o CRB teve a sua torcida presente ao Repelé. Olha só, a bola com o Juliano. Ele cobrou o tiro de meta. A defesa do CRB não cortou. E o Neto antecipou-se ao goleiro do CRB. O Jefferson fez 1 a 0 no finalzinho do primeiro tempo, aos 44,5. E aí, 1 a 0 para o CRB foi o placar do jogo. Por conta disso, pela vitória na primeira partida, o CRB joga pelo empate. Antônio Torres. É, foi essa vantagem que o CRB adquiriu. Está administrando muito bem essa vantagem. Ampliou até essa vantagem agora, nesse momento, né? No placar agregado, o CRB está vencendo o jogo por 4 a 2. O CCA tem que fazer, nesse momento, no jogo, 2 gols para ir para uma prorrogação. Se fizer 3 gols e não sofrer mais nenhum, ele é campeão. O CRB está administrando com esse momento muito, eu diria, de muita vantagem. Essa é a realidade. E o detalhe é que o Mota passou a ser a grande esperança da torcida do CCA. Mas goleiro não é uma coisa intransponível. Sofreu 3 gols indefensáveis. Essa é que é a grande realidade. O jogo está em aberto ainda. Tem muita emoção para o torcedor. E não tem a menor dúvida que esse já é, pelo primeiro tempo, o melhor jogo do ano do Campeonato Alagoano. Aliás, o CCA e o CRB deviam isso aos seus torcedores. Estão fazendo isso agora na reta final do campeonato. Ou seja, na última partida do campeonato. É verdade. Durante todo o campeonato, as equipes protagonizaram clássicos que ficaram devendo ao torcedor. Deixaram a desejar jogos com poucos lances reais de gol. Como o primeiro jogo. Na realidade, aconteceram poucas defesas do Jefferson e também do Juliano. Ou seja, eles foram pouco exigidos. Já hoje, muitos gols. As equipes buscando gol a qualquer custo. E isso transforma o clássico numa decisão excepcional, inesquecível para as duas torcidas. Muito obrigado ao torcedor que está curtindo a TV Gazeta. Em qualquer lugar no estado. 102 municípios. Aqui em Maceió, em Atalaia, Rio Largo, Palmeira dos Índios, Arapiraca, Penedo, Coruripe. A todos o nosso muito obrigado. O Murici, são 102 municípios. Estejam todos, não é? Sejam todos cumprimentados os amigos que estão curtindo em qualquer lugar aqui do estado de Alagoas. O Taronco vai reiniciar o jogo. Prepare o seu coração, torcedor. Que agora é emoção. Mas muita emoção. A bola já está rolando. Vamos ao segundo tempo do jogo. Jogo para quem tem coração forte. Jogo decisivo. Vale o título de 2017. A partir de agora, a bola rolando mais uma vez. O CSA vai perdendo o jogo e vai com tudo para cima. O CRB sabe que se mantiver esse resultado, vai ganhar o título de 2017, sendo, portanto, tricampeão. CSA querendo reverter a situação. Torcedor. Preocupado. Com o olhar fixo no gramado para ver o que acontece nesse segundo tempo. A bola trabalhada com o CSA, com o Didira. Deixou com o Dauan. Esse é o Daniel. CSA tem pressa. O CRB fecha. Evita qualquer ação azulina. Olha a bola trabalhada pelo Vanger. Ele caminha pela direita. Encara a marcação. Tenta a finta. Se complica um pouco com a bola. Mesmo assim, sai vitorioso. Encara. Ajeitou. Bola para a grande área. Sai o Juliano. Lá no alto. Faz a defesa. No primeiro andar. Não deixou remote para ninguém. O jogo começa quente no segundo tempo. Que jogo, hein? Quantas emoções serão vividas até o final dessa partida. Bola avançada para o campo de ataque do CRB. Vai somando pelo meio. Aparece ali o Thiago Potiguaro tocando de cabeça buscando o Vanger. Recebeu o Vanger. Marcado pelo Yuri. Recua para o Daniel Costa. Daniel domina. Faz o giro. Distribui bem o jogo, Daniel. Trabalha com o Celcinho. Recebe de volta. Tem ali o Didira. Um pouco mais à frente. O Thiago. Soltou para o Celcinho. Tocou na frente. Desatento. Perdeu a posse de bola do Thiago. Vai saindo para o jogo. O Yuri consegue ver. Aí está o Chico. Jogador paranaense. E tem aí uma ascendência sul-coreana. Tentava a jogada ali. O Yuri perdeu a posse de bola. O CSR começa tudo outra vez. Marcos Antônio. Estamos chegando ao segundo minuto desse segundo tempo. Didira. Perde a participação dos colegas. Chamou. Apareceu o Rafinha. Vem embora para a grande área. Ele tenta a finta. Passou pela marcação do Ratinho. Mandou para a grande área. Carimbou a zaga. Agora voltou com o Didira. Tenta a jogada. Caminha com ela. Preparou. Deixou para o Thiago. Thiago trabalha a bola. Soltou na ponta. Para o Rafinha. Bora para a grande área. Toca de cabeça. Zaga. Corta com o Gabriel. Vai ficando ali com o Maí. Wilson Maí. O Sombrico. Mas perdeu para o Marcos Antônio. Lateral pelo CSA. Dá um ano. CSA comanda o jogo nesse momento. Vai todo para cima. Celcinho. Marcado pelo Chico. Tenta o domínio. Perdeu a posse de bola. Foi tocada pela linha lateral. E arremesso para o CSA. Já chegou ali o Celcinho. Eu imagino como você está torcedor em casa. Ou no bazinho preferido. Junto com a família. Você que torce pelo CSA ou pelo CRB. São muitas emoções nesse jogo. Já aconteceram gols de lá e de cá. Olha o CSA chegando. Didira. Conduz. Passou da One Pnil. Didira sem opção. Ele tem a opção de recuar um pouco mais para o Marcos Antônio. Já toca para o Thiago. Thiago domina. Tem um gol pelos estaduais. Já, já você vai saber. Olha o CSA. Bola com o Rafinha. Recuou para o Didira. Lançou na frente o toque de primeira. Didira lançou. Tentou a zaga. Fez o corte. Apareceu ali o Gabriel. CSA e Zegmeiro não conseguem sair para o campo de ataque nesse momento. CSA todo na pressão. Olha o Tales. Mandou para o campo de ataque. Serviu ali ao Thiago Apotiguar. Passou, mas tocou errado. E o zagueirão Adalberto colocou para a linha lateral. Tendo sim, pelo não. Ele mandou para fora para tranquilizar as coisas. Vamos ver de quem foi o gol. O CSA trabalhando. Vai ficando com o Didira. Tenta abrir espaço. Tocou recuado com o Tales. São quatro minutos. Daniel Costa conduz a bola. Soltou na ponta. Está livre, livre. Marcos Antônio vem embora para a grande área. Tentou a finta. Foi bem na jogada. O Maílson colocando para a linha lateral. É novo lateral para o CSA. Arremesso. Dá um ano. Lançou para o Diago. Ele encara a marcação. Olha a bola. Com o Marcos Antônio. Cruzou com o Pílico. Subiu Adalberto para cortar. E o toque do Neto Baiano cedendo o escanteio. Galera azulina vai levantando. Vai tentando empurrar a equipe. O CSA chegando com o perigo. Você viu aí como fez o corte ali. O Adalberto para para a grande área. A pressão é o Adalberto. Mais uma vez. Entrou de cabeça. Mandou para fora. É novo escanteio. O CSA na marca. E cinco minutos. Está chegando. Está querendo. Você vê mais uma vez. Como foi bem. O Adalberto para fazer o corte. A pressão é toda do CSA. Daniel mandou para a grande área. Passou por todo mundo. Saiu pela linha de fundo. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Itaú. Baixe o app Itaú Light. Ele é levinho. Olha o Rodrigo Dourado. Faz aí. Empatando o gol para o Internacional. Um. Novo Hamburgo. Internacional também. Um primeiro jogo foi empatado. E aí. Pelo que vai dando. Vai indo o jogo para a prorrogação. E pênaltis. Olha. Bora conseguir ver com o Chico. Ele encarou a marcação. O Didira fez a proteção. Fez o paredão. Bora. Saiu pela linha lateral. Estamos chegando. Já já. Os seis minutos. Desse segundo tempo. Você vê aí o lance com o Didira. O Chico tentava a finta. O Didira. Auxilindo a defesa. Foi lá. E colocou para a linha lateral. Com a perna esquerda. O Seguim tem o lateral. Vai para a cobrança. Já o Diego. Vai lançar na frente. Tentou o Maílson. Ele buscou a finta. Não conseguiu. Ela ficou fácil com o Mota. Que vai repor em campo. O Mota voltando. A equipe. Jogo passado foi o Jefferson. O Mota não pôde jogar. Por estar com três cartões amarelos. Aliás. O CSA tem hoje um grande nissalque. Que é o Everton Heleno. O artilheiro do campeonato. Com 11 gols. O CQB tem dois nissalques importantes também. O Flávio Boaventura. E o Marco Martins. Está aí o Thiago. Tentou lançar no comando. Tentou a boa jogada. Subiu. E cortou o Diego. Agora sobrou com o Chico. Chico lança na frente. Tenta a jogada com o Maílson. Ele é rápido. Dá chance. É boa. Está fora do gol. O goleiro dá chance. Com o Maílson dentro da finta. Ele encarou aí. A marcação do Tales. E tentou. Ganharam o escanteio. O Tales conseguiu a recuperação. E agora. O pessoal do CQB pede ali. Uma falta um pouco mais. Dura. E o Tarom conversa com o técnico do CQB. Flávio. O técnico do CQB está reclamando. Que o jogador do CSA após chutar a bola. Ele chuta o jogador do CQB. Aí ó. Ele chuta. Ó. Embaixo ali ó. Dá o toque. É nisso que o pessoal do CQB está reclamando. Ele vai tomar cartão amarelo por esse lance. É. Uma situação que complica né. Complica. Porque é o tipo do jogo. Em que o emocional conta muito. Nesse momento. Vai jogando com o emocional. O time do CSA. E o CQB também. O Tarom fez uma bobagem. Como eu já disse aqui o Flávio. Tomando cartão amarelo. Mas sem necessidade. O CSA que tinha feito uma pressão de 5 minutos. Claro que a opção do CQB vai ser essa. Se defender e tentar pegar o contra-ataque. E por muito pouco. O Maílson não faz o quarto gol. Porque a defesa do CSA do próprio Tales. Andou vacilando. E conseguiu a recuperação no último momento. Esse vai ser o jogo do segundo tempo. A pressão do CSA e o contra-ataque do CQB. A bola com o Yuri. Lançou na frente. Tenta o Adriano. Ouve o corte. Apareceu o auxílio na defesa. Ali o Daniel. A bola foi esticada buscando o Rafinha. Sai o Rafinha. Vai fazendo o recuo para o Juliano. Que manda para frente. Tem bolinha. Tem gol em todo o Brasil. Vamos ver nas decisões dos estaduais. O Ábila. Empatou para o Cruzeiro. O Atlético. Um. Cruzeiro também um. Tudo igual na decisão do campeonato. Mineiro. Olha o Celsinho trabalhando. Tenta a jogada. Houve o corte. Agora voltou com o Celsinho. O Celsinho deixou para Dauan. Dauan vira o jogo. Já abre espaço para o Daniel Costa. Ele lançou bem. Buscou bem colocado. O Thiago Potiguar tenta a finta. Na primeira foi desarmado. Mas conseguiu a recuperação. Marcos Antônio cruzou com o perigo. Passou por todo mundo. Foi direto para fora. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Skol. Redondo é sair do seu quadrado. Amanhã depois de a força do querer. A Super Série. Os dias eram assim. E logo em seguida. Tem os Mercenários 3. Na sua tela quente. Nove minutos. O hábito foi ali para pedir para o goleiro cobrar do seu devido lugar. Para acelerar a reposição de bola. Ele entendeu o que o goleiro do seu bebê está fazendo. É a famosa ceira. E ele já chamou a atenção aos nove minutos da partida. Aí o Juliano já lança para frente. 3x2. Vence o CQB. Agora vai chegando com o Chico. Chico é marcado pelo Celsinho. Tenta. Boa jogada ali o Chico. Encarna a marcação do Celsinho. Vai para um lado. Para o outro. Colocou entre as pernas. Caiu ali. Pediu falta o árbitro. Mandou seguir ali o Daronco. Daniel descobriu o recuado do Celsinho. O Celsinho lançou na frente. Foi bem na jogada o Adalberto. A bala vai ficando. Mas entrou com tudo. Entrou mostrando a sola ali. No Neto Baiano. O zagueiro do CSA. O Douglas Marques. Vamos rever o lance. Olha só como o Douglas chegou. Chegou com tudo. Não brincou em serviço não. Chegou duro. Chegou mostrando a sola da chuteira. E o corretamento do Daronco marcou. É falta. Isso é uma curiosidade. O árbitro que mais apitou o clássico do CSA. Foi o ex-árbitro Sebastião Canuto da Hora. Fez 42 partidas entre o CSA. É uma marca imbatível. O Sebastião Canuto. É o Canutão. Grande árbitro dos anos 70, 80. Grande recordista de clássicos entre CSA e CQB. Aliás, grandes nomes nós tivemos apitando CSA, CQB. Grandes sinais, né? Grandes árbitros. Você lembra alguns? Daqui a pouquinho você lembra alguns árbitros aí pra gente. Olha a bola com o CQB. Lançada pra grande área. A chance. Saiu Mota pra defender. Não teve rebote pra ninguém. E o Mota sai rápido, hein? Mandou na frente. Vai tentando ali o Rafinha. Ele recebeu o marcado pelo Danilo. Já passou. Pediu bola o Daniel. Ele preferiu tocar curtinho pra Tidira. Bola pro meio. De longe o Dauan. Pode experimentar. Abriu espaço. Bateu. No canto. Na trave. Voltou. Olha a bola pra grande área. Com perigo. Afasta a zaga. Fica com o Daniel. Mas está parado o lance. Parado o lance. Que chance. Perdeu o CSA. Incrível. Bola na trave do Dauan. Por pouco não entrou. Mas olha que jogo. Eu falei que esse jogo ainda ia dar muita, mas muita emoção pra galera, hein? Olha só a jogada do Dauan. Ele mandou no canto. Não deu pro Juliano. Agora explodiu na trave. E na volta o Dauan se complicou ali. Perdeu a posse de bola. Andréia. Matos. Entrando o Jean com a camisa 22 no lugar de Vanger. Portanto, Jean com a 22. O CSA colocando. Aí gente com mais gás. Do CRB tem alteração também. É isso, Mac? Isso. Maxwell com a 21 no lugar de Neto Baiano. Saindo, portanto, Neto Baiano. Entrando o Maxwell com a camisa 21. Ou seja, o técnico Léo Conté Torres apostando na velocidade do contra-golpe com o Maxwell e com o Maílson que já está em campo. Já o CSA vai tirando o Vanger. Colocando o Jean. E é outro jogador com características ofensivas. Olha, duas substituições muito bem feitas. O Jean vai pra ser o jogador referência. Não tinha esse jogador de referência ali no meio dos zagueiros do CRB. É uma boa sacada do técnico Canidé. E em contrapartida também uma boa sacada do técnico Condé. Por quê? Porque o Maxwell é um jogador de velocidade. Por sinal, tem entrado muito bem no time do CRB. Então, no momento de um jogo em que o CSA tem a proposta e a obrigação de atacar, evidentemente que o CRB quer esperar o contra-ataque. Bota dois jogadores de velocidade, como você já falou, o Maílson que está em campo e agora o Maxwell. É Maxwell. É uma sacada. São duas tentativas de buscar as duas equipes dos gols. Tem a falta para o CSA bater. O Bona já sobrando com o Thiago Potiguar. Ele já solta para o Celsinho. O Celsinho domina. Já está lá na frente o Jean que entrou agora há pouco. Está aí o Didira. O CSA tentando buscar o gol. Vai dando pressão. Vai tentando chegar com mais posse de bola. Bola esticada para o Rafinha. Bora para a grande área com o Perigo. A chance. Passou por todo mundo. Passou por todo mundo. Vai saindo pela linha lateral. É bola para o CRB bater. Amanhã, Gilberto Gil é o entrevistado de Pedro Bial. A conversa com o Bial começa logo após o Jornal da Globo. Você viu aí o lance? E aí o bate-papo entre o Neto Baiano que está saindo mancando. Situação complicada. O pessoal do CSA quer que ele seja mais rápido. Mas o Tarongo vai escoltando o Neto Baiano. Flávio. Está escoltando na realidade para não haver uma confusão. O jogador do CSA está pedindo que ele seja mais rápido. Mas o Lábio está fazendo o papel dele. Acalmando. Já informou que vai dar os acréscimos. E aí está acompanhando o Neto para que ele possa sair. Saiu o Neto Baiano saindo. O Neto Baiano que fez gol no primeiro jogo. Fez gol nesse segundo jogo. Na decisão do campeonato passado ele fez gols nos dois jogos. É um artilheiro realmente acostumado a decisões. E aí entrando o garoto do Maxwell no time do CRB. O Maxwell portanto é atração no CRB. Agora há pouco entrou o Jean com atração no CSA. Olha o Thiago Potiguar. Trabalha a bola. Ele vai ao fundo. Bateu cruzado. A defesa entrou cortando. Apareceu de todo jeito ali o Edson Ratinho. CRB com o Mailson. Ele encara a marcação. Foi desarmado. Perdeu a posse de bola. O CSA retoma. Bola esticada. Trabalhada. Tentou chegar na frente. Adiantou demais. E agora foi saindo. Saindo pela linha de fundo. Daqui a pouco Fernanda Souza e Mariana Rios enfrentam Sofia Abraão e Sérgio Malheiros. Na disputa do Ding Dong. E tem uma nova etapa do Show dos Famosos. É no Domingão do Faustão. Vale a pena ficar ligado. Já são 15 minutos e meio. Vai fazer a reposição aí o Juliano. Só lembrando mais uma vez para você. Que terminado o Campeonato Alagoano nós teremos o Campeonato Brasileiro das Séries B e C. CRB na Série B. Vai estrear na próxima sexta-feira contra o Ceará no Estádio Rei Pelé. E o CSA também joga no Rei Pelé pela Série C no domingo. Enfrentando o Asa de Arapiraca no jogo de estreia. Maqui. Matos, uma preocupação no CRB essa semana foi em relação aos dois desfalques. O Flávio Boaventura e o lateral Marcos Martins. O Marcos é lateral direito. E o Flávio, dentre os zagueiros, é o que melhor joga do lado direito. Então era uma preocupação de ficar com o lado direito do campo muito vulnerável. O técnico Léo Condé colocou o Danilo descendo, dando aquele suporte. E botou para trás o Edson Ratinho. Os dois jogadores, tanto o Edson quanto o Adalberto, estão dando conta do recado hoje. E aí a falta de ataque do CSA. E tem gol pelos estaduais. Vamos ver então quem. Romero faz o gol do Corinthians. O Corinthians que já havia aplicado 3x0 na ponte. Jogo lá em Campinas. Vai ganhando por 1x0 em São Paulo. Vai conquistando o título paulista mais uma vez. Vem embora para a grande área do CSA. Ou pelo menos nas proximidades da grande área do CSA, o Juliano mandou para frente. Bola ficando pelo meio. Luta pela aposta de bola, o Yuri. Ela fica com o Thiago Potiguar. Lutando bastante o Potiguar. A bola vai ficando com o Dauan. Dauan domina. Tenta trabalhar o jogo. Solta curtinho para o Marcos Antônio. 17 minutos desse segundo tempo. O relógio conta a favor do CQB e contra o CSA. O CSA tem pressa. Olha o Jean. Tenta a finta. Foi desarmado. Entrou bem. Trabalhou bem o Yuri. Ele já fintou. Soltou no meio. CQB no contra-ataque. É perigoso, hein? Olha aí. Lançar a bola para o Maxwell. Ele encara a marcação do Thales. Tenta a finta. Preparou. Ajeitou. Adiantou demais. E perdeu a bola. Ficou caído na grande área. Pedindo falta. O árbitro mandou seguir o lance. Absolutamente nada. Ele bate no jogador do CSA e cai. Novo solta. E o Doron com o em cima, né? Dando sequência à jogada. E você está revendo aí o lance do Maxwell. Que ele fez o drible. O drible para o lado errado. E aí onde estava fechando ali o Thales. Aí atrapalhou toda a intenção do Maxwell. Marcos Antônio com Rafinha. Toca para trás. Marcos Antônio. Esse é o Dalwan. Tem a opção do Didira. Didira já vê ali um pouco mais à frente o Thiago. Prefere soltar para não estar livre o Celsinho. O Celsinho tem a opção um pouco mais à frente do Daniel. Preferiu recuar para o Thiago. Thiago domina e caminha com ela. O CQB vai fechando as opções de ataque do CSA. CQB todo atrás no campo defensivo. Vem embora para a grande área. Trabalha o Marcos Antônio. Conduz. Esse é o Dalwan. Dalwan já abre espaço. Já tenta o Didira. Ele prepara. Mandou para a grande área com perigo. Passa por todo mundo. Por todo mundo. Vai para a linha de fundo. Vai para fora. É tiro de meta. Futebol na Globo. Aqui. Emoção. Vivo Turbo. Internet Giga. Com velocidade 4G vivo. Amanhã, depois de A Força do Querer, a Super Série, os dias eram assim. E logo em seguida, temos os Mercenários 3, na sua tela quente. Daqui a pouco tem alteração no CQB. Já, já mudança no CSA. Você já viu o Jorginho ali à beira do campo. O Cleiton está conversando com o técnico do CSA. E aí, Mac, qual é a alteração no CQB? Adriano está saindo. O Jorginho já está em campo, Matos. Não deu para o Adriano. O Jorginho já em campo. É a mudança no CQB. Andréia. Mudança no CSA também. Entra o Cleiton. Número 18, no lugar de Rafinha. E aí, Torres? O Rafinha tem se tornado praticamente um atacante nesse jogo. Ele vai botar um jogador mais na função. Alguém vai... Não sei se a opção vai ser exatamente com o Cleiton ali pelo lado. O CSA está queimando todos os cartuchos que tem. Não tem outra alternativa. Tem que arriscar. O CQB agora coloca um jogador de marcação melhor, que é o Jorginho. Um jogador de contenção. E isso que ele tem que fazer na substituição no lugar do Adriano. O Adriano é um jogador mais de volante, de ataque. E ele colocou um jogador de mais marcação, que é o Jorginho. E aí, você está vendo aí o Cleiton com a camisa 18. Agora foi lançada para o Mayus. Houve o corte. O ato deu a remesa lateral para o CSA. E viu aí o Mayus com a cara de poucos amigos. Não gostou. Ele queria o lateral para o CSA. Aí o Douglas. Já são 20 minutos e meio. O CSA sabe que só um resultado interessa. E a vitória. Para tentar levar o jogo para a prorrogação. Caso haja vitória por um gol de diferença. E o CSA está chegando. Bola com o Thiago Potiguar. O CRB, por enquanto, está tranquilo. Esse resultado lhe dá o título. A bola trabalhada com o Didira. Tenta abrir espaço. Conduz. Vai para o lado. Mandou para o Thiago. Vem embora para a grande área com perigo. Passou por todo mundo. Foi para fora. O Thiago Potiguar cruzou. Mas ninguém aproveitou na grande área. Aí está o Juliano para fazer a reposição de bola. Você revê o lance. Olha só. A bola cruzada. Foi direto para fora. Ninguém aproveitou. O Gabriel deixou passar. Bola foi para a linha de fundo. Mattson. Maqui. Aproveitando o que o Torres falou sobre o Jorginho. Jorginho é um jogador de contenção. Mas ele tem um trunfo ofensivo. Que são os chutes de fora da área. Ele pega muito bem na bola. Pois é. O Jorginho chuta muito bem de fora da área. Como acontece com o próprio Marcos Antônio. Que chuta bem de fora da área. É muito forte. São sempre jogadas perigosas. Olha. O Maílson pintou. Trabalhou. Encarra a marcação. Lançou na frente. O Maxwell entrou a zaga. Fez o corte. Apareceu bem ali o Douglas. Agora ficou com o Daniel. O Daniel já sai jogando. Dá o anda em primeira para a frente. Buscando o Thiago. Olha o corte errado. Maílson preparou. Fuzilou. Defendeu o Mota. Mas o Douglas fez ali uma grande bobagem. Aproveitou a jogada o Maílson. E chutou fraco. E o Mota defendeu. Segue bem de novo. Bora. Trabalhada. Sobrou com o Danilo. Ele encara a marcação. Lançou na frente. Tentou a jogada. Mas foi um osso danado. Não deu ali para o Ratinho. Ficou sentindo ali o Maílson. Na jogada. Olha só como cabeceou errado o Douglas. E aí deu um passe açucarado. Açucarado para o Maílson. E chutou fraquinho. Fraquinho. O Mota fez a boa defesa. Torres. Mais uma vez. O Mota fez a boa defesa. A falha. Já tinha falhado no primeiro jogo. Falhou já no jogo de hoje. E voltou a falhar. A sorte é que o Maílson não pegou com a força que esperava a bola. Outro detalhe. Com a entrada do Cleito. O Cleito foi para o lado direito. O Putiguar foi para o lado esquerdo. E o CSA botou o Marcos Antônio para fazer uma função ali de cobertura. Com a saída do jogador Rafinha. Olha o CSA com o Thiago. Ele tenta a jogada. Adiantou demais. Foi lá por trás. E jogou para fora o Jorginho colocando para a linha lateral. Tem golpe no Brasil. Olha os campeonatos estaduais. Vão terminando. Vão saindo os campeões. Olha o Elias. Marcou, hein? Atlético 2. Cruzeiro 1. O Atlético vai conseguindo aí um excelente resultado. O Atlético Mineiro. Lembrando que no primeiro jogo foi 0 a 0 entre as duas equipes. Com esse resultado o Atlético vai sendo campeão. Lá em Minas Gerais. O Dalman trabalha a bola com o Tales. Já já a informação do Mack Cavalcante. Ele já solda para a direita. Já viu o jogo. Onde está o Marcos Antônio? Cruzou com o perigo. Bateu na zaga. Falhou ali o Jorginho. Melhor. Falhou ali o Danilo. E agora vai ficando com o Maxwell. Ele sai jogando. Trabalha com o Maílson. O Elias recebeu a falta cometida pelo Tales. Mack, informe. Madison Elias vem aí. Vai entrar no lugar de Maílson. O Elias. Em alteração no CRB. Vai saindo o Maílson. Maílson que escorregou ali. Ficou sentindo. Chutou o chão naquele momento. Daquela conclusão. E aí Torres. O jogador descansado. 25 minutos. Faltando 20 minutos para acabar o jogo. Ele está explorando exatamente isso. O contra-ataque. Porque o CCA agora. A partir desse momento. Tem que ir todo. Mas todo para cima do CRB. A falta cometida pelo Jean. Ele fica se lamentando ali. O Jean. Você está vendo que. Ele tem uma expressão realmente muito chateada. A falta que ele cometeu em cima. Do jogador do CRB. A bola é para o CRB bater. Versação 24 minutos. Quase. Quase 25. O CRB vence por 3 a 2. Venceu o primeiro jogo por 1 a 0. O gol do Neto Baiano. Neto que voltou a marcar hoje. E aí a chance do CRB. Olha a bola. Qual é o Maxwell? Ele encara a marcação. Preparou. Fintou. Preparou. Bateu no canto. Já perdeu. Largou o goleiro. Vai chegando. Sensacional. Mota para defender. Vai aparecendo. Vai aparecendo. Mota no jogo. Salvou o CSA nesse momento. Olha se essa bola entra. Andúlio Torres. Fecharia a situação do jogo praticamente. E por que o CSA sabe que tem que vencer o jogo. Mas não pode tomar mais gols. Se o CRB fizer mais um. Dificulta mais muito. Muito a situação mazulina. Uma jogada muito importante do Maxwell. Que conseguiu livrar o zagueiro. E bateu forte. O Mota fez a defesa do parcial. Depois se recuperou. Mas não vai ser assim. Esse contra-ataque mortal do CSA para tentar liquidar o jogo. Olha o Chico. Vem trabalhando. Ele encara a marcação. Já pediu. Elias na frente. Foi lançado. Tem condição. Preparou. Ajeitou. Fintou. Fintou mais um. Caiu. Levantou. Vai saindo para o jogo. Sai vitorioso o Marcos Antônio. Já lançou para o meio. Esse é o Clayton. Tem a opção do Daniel. O Daniel já vira o jogo. Já vem bem colocado. Estava bem colocado o Thiago. O Daniel é que não conseguiu lançar bem a bola. O Daniel me parece que nesse momento já apresenta aí um certo sinal de cansaço. Camisa 10 do CSA. Que é um jogador que tem grande habilidade. Mas chegou ao CSA ainda sem a sua forma ideal. E vai conseguindo aos poucos. Mas para um jogo desse muito corrido. O cara termina cansando. Não é, Torres? Está fazendo a melhor partida dele. Desde quando ele veio para o time do CSA. Fez um gol. Está participando do jogo. Agora concordo. Ele está já mais cansadão. Já mostrou isso nitidamente. E ele conduz ali a bola. Ele tenta puxar o jogo para ele. Puxar a responsabilidade. Deixou para o Celsinho. O Celsinho trabalha com o Dauan. Dauan faz o recuo. Viu ali o Douglas. De primeira. O toque para o Marcos Antônio. O CXB todo fechado. O CSA tentando furar o bloqueio. Nesse momento o CXB vai sendo tricampeão anaguano. Com esse resultado. 27 minutos. O CSA quer um gol para diminuir o placar. Olha a bola arrumada para o Tales. De longe para experimentar. Chegou. E bloqueou o Yuri. Já sai jogando o CXB. Sempre no contra-ataque. Olha. Vem em velocidade. Está aí. O Elias lançou no meio. Bola esticada para o Maxwell. Mas muito comprida. Não deu para o Maxwell. Ficou fácil. Para o goleiro morto a defender. O CSA joga rápido. Já sai para o jogo. Com o Thiago Potiguar. Tentou lançar. Tocou errado. Agora os nervos também jogam contra o CSA. A situação fica mais difícil. CXB vai trabalhando. Vai gastando tempo. Olha só a jogada do Chico Finto. O Thiago. E a falta. Olha só. Essa falta foi dura. Do Thiago. Hein, Flávio? Falta dura. Falta para cartão. Vai receber o cartão amarelo. Ele por trás. Ele faz uma falta. Se o árbitro fosse rigoroso. Poderia até. Ter aplicado o cartão vermelho. Nesse lance aí. Porque ele nitidamente. Ele dá uma tesoura por trás. Isso é uma jogada muito perigosa. Passível de vermelho. É. Está ficando barato para o Thiago Potiguar. Após essa falta. O cartão amarelo. Está chateado ali. O Thiago está chateado. Mas cometeu uma falta dura realmente. Vinte e oito minutos. Vem falta. Bola para o CRB. Vai para a bola ali. O Ratinho. Vai lançar para a grande área. Muita gente ali chegando. Você está vendo que o Adalberto, o zagueirão, está chegando na grande área. Tem ali o Elias. Jogadores altos. CSA na marcação com o Douglas, com o Celsinho. Aí o Jean ficando bem junto do Adalberto. Já fez um de cabeça. O jogo está pródigo em gols. Vem embora para a grande área. Edson Ratinho. Setor direito de ataque. Dois homens na barreira. O clássico é muito bom. O clássico é de muita emoção. Prepare o seu coração, torcedor. CRB chegando com perigo. Olha o escanteio. Bora para a grande área com perigo. Toque. Saiu. Mata. Recebeu a falta. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Nova Chevrolet S10. A força que o campo precisa. Durante o campeonato, foram 17 jogos. O CSA marcou 36 pontos. Marcou 27 gols. Sofreu 7. Um saldo de 20 gols. E isso sem falar o jogo passado. Isso durante a fase inicial até as duas finais. CRB com 17 jogos. 36 pontos. A mesma coisa que o CSA. Marcou 28 gols. Teve um ataque um pouco mais positivo do que o CSA. Sofreu 11 gols. Sofreu mais gols do que o CSA. Um saldo de 17. Isso não contando com os dois jogos finais. Nem o primeiro, nem o segundo. Está aí o Celcinho dominando. Já soltando bola. Da one domina. Vem embora para a grande área. CSA trabalha. Apareceu bem ali o Gabriel. Interceptando o passe no campo de ataque do CSA. 30 minutos. Antônio Torres. Restam 15 no tempo normal. Olha, tudo ou nada para o CSA. Ele vai ter que se expor. Tem que arriscar. Está muito aberto o time atrás. Principalmente ali o Elias entrou nas costas ali da posição que era do Rafinha. Mas o CSA não tem outra alternativa. É buscar, tentar. Para tentar pelo menos encontrar o empate. E aí sim buscar um outro resultado. Olha a chance. Bola esticada no campo de ataque. Apareceu lá de trás o Adalberto para cortar. Você viu que o CSA está todo atrás agora. Está nitidamente todo mundo no campo só. Aí o técnico Léo Condé do CRB. Léo Condé que é um jovem de apenas 38 anos. Ele de passagem no Sampaio Correia. Foi técnico ano passado no Goiás. E está com um trabalho sendo realizado no CRB no Alagoano. E vai a partir da próxima sexta-feira começar o trabalho na Série B do Brasileiro. Está aí o Elias. Ganhou na primeira, na segunda. Chegou o Didira. Fez o corte. Mesmo assim a bola sobrou. O árbitro deu vantagem. Mandou seguir o lance. E aí a falta em cima do Maxwell. Feita pelo Didira. O Daronco parou o lance. A bola é para o time do CRB. 31 minutos. São momentos de muita emoção que você está vivendo aqui na TV Gazeta. Campeonato Alagoano, decisão 2017. Placar no primeiro tempo. 3 a 2 para o CRB. Você está vendo aí a falta em cima do Maxwell. Bola com o Diego. Lançou o Chico. Houve o corte da zaga. Agora vai ficando com o Thiago Potiguar. Foi ali, dominou. Já lançou na frente. Lançou muito comprida. A bola ficou com o Jorginho. Jorginho vacilou. Perdeu. Bola para o Marcos Antônio. Tentou jogar de primeira para a frente. Buscando o Jean. Houve o corte com o Edson Ratinho. Lateral batido. 32 minutos. Aí está o Didira. Tanto o CSA como o CRB, Torres, já tem jogadores que foram anunciados para a campanha do Brasileiro. Alguns jogadores chegaram para o CSA, foram anunciados e também para o CRB. Já tem gente, inclusive, lá no Ninho. Olha a bola para a grande área. A chance. O toque. O Jean tocou na bola. A bola foi para fora. Faltou um capricho agora. Quase o CSA faz o gol de empate. Olha a bola cruzada. O Jean deu um toque. Já chegou meio atrasado. Mas não conseguiu tocar com perfeição. Agora foi para a linha de fundo. Que jogo, que jogo. Olha, essa jogada é por pouco. O jogador do CSA não chega na bola. Ele deu um toque. A bola terminou escapando ali do bico da sua chuteira. E foi o melhor momento do CSA nesse segundo tempo para tentar empatar o jogo. Amanhã, Gilberto Gil, é o entrevistado de Pedro Bial. A conversa com Bial. Começa logo depois do Jornal da Globo. Você está vendo aí o torcedor do CRB presente lá no Jaraguá Tênis Clube, né? Curtindo o jogo aqui pela TV Gazeta. Galera do CRB. É um dos points do torcedor do CRB que não está podendo curtir o jogo no estádio Rei Pelé. Já por força judicial. Hoje só azulinos do Rei Pelé. Olha a bola. Trabalhada com a Maxwell. Tentou cruzar. Chegou Douglas. Ele tocou na bola. A bola tocou por último, né? Maxwell foi para a linha de fundo. É tiro de meta para o CSA bater. Futebol na Globo. Aqui. Emoção. Ricardo Eletro. Liquidação de Dia das Mães é aqui. Olha, daqui a pouquinho tem atração para você, não, Faustão? Já, já a gente fala sobre as atuações. Olha o CSA descendo. Bola trabalhada com o Daouan. Recua para o Didira. Marcada pelo Yuri. Lançou no meio. Tenta o Jean. Jean domina. Recuada a bola para o Didira. Tentou a jogada com o Jean. A bola espirrou e vai ficando com o Marcos Antônio que retarda ali para o Douglas Marques. E aí o torcedor do CSA está meio na branca com o Douglas, viu? Olha a bola com o Cleiton. Lançou para o Thiago. Ele encara a marcação. Trabalha. Tenta o cruzamento. Tentou cruzar ali e carimbou o Diego. Ganhou o escanteio. Aí o Diego no detalhe para você. Um dos mais experientes do CRB. O jogador Diego. E vem embora para a grande área. Na bola parada sempre ele, o Daniel Costa. CSA colocando todas as esperanças nos pés de Daniel Costa. Bora para a grande área com o perigo. Subiu de cabeça lá no alto. Afastou o Adalberto. Bora com o Thiago. Vem embora para a área mais uma vez. Levantou. A zaga falhou. Um toque de cabeça. Cleiton faz o gol de empate. Momento muito importante para o CSA. naquilo que eu diria que é o momento crucial do jogo. Mas a defesa do Juliano foi perfeita. O próprio jogador do CSA queria dizer que a bola tirou o ultrapassar da linha. Não ultrapassou nitidamente. Ele se calmou antes. A bola bateu na trave. E a chance foi de ouro. O Cleiton, mas não entrou essa bola. No momento seria fundamental para o CSA que essa bola entrasse. Olha, 36 minutos. Que grande momento, hein? Vai entrar aí mais um zagueiro no CSA. Tem mais uma alteração. Já, já teremos a informação com a repórter Andréa Rezende. Entra aí o Leandro, não é isso, Andréa? O Leandro Souza. O Leandro Souza. A gente já informa no lugar de quem. Leandro Souza, portanto, do time do CSA. Tem pressão. Leandro Souza com a camisa número 15, Madison. No lugar de Thiago Potiguar. Pois é, o Thiago Potiguar deve estar sentindo, né? Deve ter algum problema o Thiago Potiguar. Vai entrar o Leandro Souza e ele vai soltar alguém daqui a pouquinho. O Torres vai comentar. Vem escanteio. Vem escanteio. Está sendo feita a alteração. Olha, entrando aí o Leandrão do time do CSA. Vai lá para tentar de cabeça o Leandro Souza. Já vai para a grande área. E aí vai para a bola o Daniel. Daniel levantou com perigo. Subiu o Gabriel para fazer o corte. Mas não sobrou com o Didira. Deu um toque de cabeça para trás. Vai ficando com o Marcos Antônio. Antônio Torres. E aí qual é a do técnico do CSA para essa mudança? Saiu um jogador de frente e entrou um zagueiro de área. É claro que o zagueiro de área vai ficar lá na frente para tentar pegar a bola pelo alto. Ele tem uma boa estatura. Vai ser um centroavante improvisado. É aquele chamado de desespero. Seja o que Deus quiser para o CSA. Mas por tudo ou nada nesse finalzinho do jogo. Olha o CSA com o Didira. Deixou para o Daniel de primeira. Saiu para o Jean. Já vai aparecendo. Da One lançou na frente. Houve o corte. Sobrou. Olha a bola lançada com o perigo. Sai o Juliano para defender. Ante a presença do Jean. O Juliano foi bem para fechar e dominar. 37 minutos e meio você revê. A trama foi bem feita. E a bola foi esticada pelo Didira. Que visão de jogo. Mas a bola ficou mais para o Juliano que saiu para pegar. Olha que jogo esse, hein? Que clássico. Emocionante. A bola com o CSA no campo de ataque. Parece para cortar o Ratinho colocando para frente. A bola vai ficando onde está colocado o Jean. Jean já solta para o Daniel. Lançou para o campo de ataque. Passou por todo mundo. Vai saindo. Vai saindo pela linha lateral do Granado. Você está vendo aí no canto esquerdo da sua tela. Imagens de um dos points da torcida regatiana. Aí a galera regatiana fazendo a festa no Jaraguá Tênis Clube. Um dos points em que o torcedor do Galo resolveu curtir junto esse jogo vendo a TV Gazeta. Você sabe que os dois jogos entre CSA e CRV da decisão são com torcida única. O primeiro foi só com a regatiana. O segundo só com a azulina. Uma forma de dar mais segurança aos torcedores. Olha o Celsinho. Fez boa finta. Mandou para a grande área. Subiu a zaga. Adalberto cortou. Bora sobrou com o Daniel. Bateu de primeira. Apareceu o Ratinho. Cortou. Bora vai sobrando com o Chico. Chico domina. Encara a marcação. Tenta a finta. Saiu vitorioso. Tem do lado dele o Danilo. Recebeu o Danilo. Lançou na frente. Não tem ninguém. Apenas o Tares vai protegendo. 39 minutos. Antônio Torres. Estamos a 6 minutos do final do tempo normal. E mais os acréscimos do árbitro. O CSA quer pressa. Tem gente no CRB sentindo contusão. E aí, Antônio Torres? Olha, o desespero é natural que aconteça no time do CSA. Ele está tentando empatar o jogo. E ainda buscar um segundo gol. Porque o empate serve ao Clube de Regatas Brasil. Dá o título ao CRB. E é o relógio agora. É o maior inimigo também do CSA. Segundo tempo, o CSA tentou, buscou. Teve algumas oportunidades. Mas não conseguiu concretizar com sucesso. Teve aquela bola na trave. Que se entra, poderia modificar a história do jogo. No momento, agora, é esse. O CSA tem nenhuma outra alternativa. Se não atacar, atacar, atacar. O CRB, bem postado defensivamente. Está tentando acertar um contra-ataque desse. E pode definir o jogo de uma forma definitiva. Pintou bolinha. Pintou gol no futebol pelo Brasil. Nas decisões. Olha, o Flamengo empatou o jogo. Perdia por uma zero. Empatou o jogo com Paolo Guerreiro. Paolo Guerreiro que tem feito gols importantes pelo Flamengo. Com esse resultado aí, o Flamengo ganhou o primeiro jogo. Com esse empate, o Flamengo vai ganhando o título do Carioca. E a bola com o CSA. Vai saindo o Celsinho. Já toca na frente. Tenta a jogada com o Cleiton. A luta pela posse de bola. Lançada para o meio. Entra ali. O Jorginho tentou cortar. Bola arrumada. Vai jogando como se for atacante. Olha, o Dauan pintou. Abriu espaço. Preparou. Está vendo? A zaga cortou. Afastou de todo jeito ali. O Diego. CSA. Celsinho. Opa. Bola passou por ele. Ficou reclamando. Saiu pela linha lateral. Futebol na Globo. Aqui. Emoção. Johnson's. Os cabelos das crianças merecem produtos especiais. Daqui a pouco, Fernanda Souza e Mariana Rios enfrentam Sofia Abraão e Sérgio Malheiros. Na disputa do Ding Dong. E tem uma nova etapa do Show dos Samosos. Tudo isso no Domingão do Faustão. Daqui a pouquinho, assim que terminar a decisão do Campeonato Araguano, você curte o Domingão do Faustão e as atrações da pesada do Fausto Silva. É o Celsinho, marcado pelo Elias. Recuou. Bora com o Marcos Antônio. Lançou no miolo. Viu? Bem colocado ali. Olha, agora sobrou. Concleito abriu espaço. Bateu. Mas bateu completamente errado. Desafinado. Mandou para fora. É nessa hora, viu Torres? 42 minutos. Você está precisando fazer gol que aí pesa o emocional, né? Vai para o desespero. Fica todo mundo querendo resolver a parada, cada um por si próprio. Então complica. Essa jogada agora do Cleiton. Ele fez a jogada certa, mas concluiu mal. Por quê? Porque tinha mais gente com possibilidade de fazer uma finalização melhor. Mas é o desespero. É natural que isso aconteça. CRB bem postado, tentando garantir o título do tricampeão estadual. Galera do Galo vai fazendo a festa em todo o estado. Esse resultado vai dando o título ao CRB. Vem para a grande área. Entrou o Gabriel cortando. Olha, sobrou com o Yuri. O CRB trabalha. Bora para o campo de ataque. Galera do CRB fazendo a festa. Você está vendo aí as imagens do torcedor do Jaraguá Teles Clube. Um dos points da torcida regatiana em toda a cidade. E naturalmente, torcedor que está em casa curtindo o jogo. Um grande abraço às duas torcidas. Naturalmente, a do CRB muito mais feliz. Esse resultado vai dando o título ao Galo, ao tricampeonato. A galera do CSA mais triste, porque esse momento está complicada a coisa. Olha o Chico. Ele encara a marcação. Teve gol no futebol pelo Brasil. Chico domina. Ele vai ganhando tempo ali. Vai ao fundo, tenta o cruzamento. Bateu no Marcos Antônio. Ganhou o escanteio do CRB. E aí vamos ver quem fez o gol? Olha só. Vamos ver quem fez o gol. Marlon. Empatou para a ponte preta. Para o Corinthians, um ponte preta. Também um no placar agregado. Está 4 a 1 para o Corinthians, que venceu por 3 a 0 em Campinas. Vai levantando o título paulista. O Corinthians. E a ponte preta que fez uma grande campanha, hein? Ponte preta passou pelo Santos, eliminou o Santos, eliminou o Palmeiras. E vai conseguindo aí empatar com o Corinthians, mas vai perdendo o título pelo placar do primeiro jogo. Foi 3 a 0 para o Corinthians, lá no estádio Moisés Lucarelli. Olha o Chico, recebeu a bola do Ratinho. Ratinho na frente, a chance do CRB, bora cruzada para trás. Apareceu, bateu o Danilo. Carimbou a defesa e o CSA vai para o ataque. 44 minutos. CSA vai com tudo. Apareceu ali a Dalberto fazendo o corte de cabeça. Já chega no Chico a bola. Tentou o domínio, perdeu na primeira. Se recuperou o CSA. Está aí o Daniel. Lançou errado. Facilitou tudo para o CRB. Olha o CRB chegando com o Emaxuel. Já passou o Elias na frente. Ele vai receber livre pela esquerda. O CRB vai trabalhando a bola com inteligência nesse finalzinho de jogo. Puxando a bola. Encara a marcação do Celsinho. Vai tentando chegar o Emaxuel. Dominou na primeira, mas o CSA se recuperou. Bora recuada para o Tales, que vai trabalhando com o Nidira. Estamos próximos dos 45 minutos. Vamos ter 5 minutos de acréscimo. Vamos a 50. CSA tendo 5 minutos para tentar aí fazer 2 gols e levar o jogo para a prorrogação. Aí está a placa. Bola para a grande área. Meteu o peito na bola. O Diego com categoria e vai saindo para o jogo o CRB. Está aí o Elias. Ele encara o Celsinho. Protege a bola. Perdeu a posse de bola. Ficou com o Cleiton. O Cleiton domina. Lançada a bola para o Dalman. Ele conduz. Tentou na frente. Buscou o Jean. Jean tentou abrir espaço. Overizar-me. Mesmo assim, eu vi a falta. E a falta cometida pelo Danilo Pires é perigosa contra o CRB. Olha, 45 e meio, hein? E com a bola nas mãos, o Daniel Costa. Você revê aí a falta? Falta claríssima, né? O jogador do CSA se antecipa, tira a bola. Quando o jogador do CRB acaba chutando o jogador do CSA, falta bem marcada. E aí, Flávio? Cinco minutos. É isso aí mesmo? É isso mesmo. Cinco minutos está de bom tamanho. Tivemos as substituições. E no segundo tempo tivemos algumas paralisações para atendimento. Tanto do goleiro do CRB, quanto o Chico, jogador do CRB, que precisava de atendimento. Então, cinco minutos está de bom tamanho. Aí, mais um gol no futebol pelo Brasil. O Flamengo fez 2x1 sobre o Fluminense. Vai ganhando o jogo. Rodinei. E aí, vai sacramentando o título. Olha a bola com o Daniel Costa. Vai na falta. É um momento perigoso contra o Juliano. Daniel bateu, bateu na barreira. Foi para fora. É escanteio. É escanteio. 26,5. 26,5. O CSA vai tentando aproveitar o pouco tempo que resta. Jogadores discutem ali. O CRB muito próximo do título. O Mota está na grande área. Quero aproveitar a chance. O CRB se defende. O CSA vai no ataque. São os últimos momentos. Daniel para a bola. Levantou com o perigo. Saiu o Juliano. Deu um soco na bola. Está sem goleiro. Olha a bola com o Maxwell. Ele é rápido. Ele conduz a bola. Pisou na bola. Perdeu a chance. A falta em cima dele. Cometida pelo jogador Jean. E foi uma falta para o Veneciar. Viu, Flávio? Porque se ele não faz. Olha, o Mota vai estar fora do gol. Exatamente. Caberia até com o Arthur Morelli. Porque a intenção do jogador do CSA foi exatamente impedir que o Maxwell desse sequência na jogada. E aí, 47 minutos, quase 47 e meio, Antônio Torres. O CRB usou muita capacidade de marcação. Se fechou. Fez aquilo que era lógico fazer. Garantindo esses três nadores que ele tinha. Com o placar agregado 4x2. Era uma vantagem grande. Se atentou, tentou. Repito. Aquela bola na trave. Que não entrou. Poderia ter mudado a história do jogo. Mas não entrou. E o CRB administra com muita competência. Está próximo do tricampeonato estadual. E aí, o CRB trabalha agora no campo de ataque. A bola saiu pela linha de fundo. É tiro de meta. São 47. Agora quase 48. Restando, minha gente, dois minutos para o final do jogo. Já estamos nos acréscimos. O CRB vai ganhando mais um título alagoano. Vai chegando ao 30º título. CSA tenta. Vai atacando. Mas tem que fazer dois gols para tentar levar o jogo para a prorrogação. Seguime vence por 3x2. Ganhou o primeiro jogo por 1x0 com o Neto Baiano. Que voltou a marcar no jogo de hoje. Incrível. O artilheiro das decisões do Neto Baiano. Fez gol decisivo na Bahia. Enfrentando, jogando pelo Vitória. Fez gol decisivo jogando pelo Sport Recife. Fez gol decisivo quando jogou no Japão. Ele fez gols importantíssimos para o CRB. E o Galo vai gastando tempo. São 48 e 40 segundos. Resta muito pouco. O CRB vai ganhando mais um título em Alagoas. Vai chegando ao 30º. Vai diminuindo a diferença. O CSA tem 37. O CRB vai chegando a 30. Torcedor do CRB já vai deixando as dependências do estádio Rei Pelé. E você vê no canto esquerdo baixo do seu vídeo. Galera do CRB fazendo a festa. Olha, hoje, hoje a noite vai ser pequena para a galera do CRB. Que vai festejar o tricampeonato. Pelo menos isso está acontecendo. Resta muito pouco tempo. Darongo vai dando sequência ao jogo. E a bola está rolando. O CRB tem uma vantagem grande. Ganhou o primeiro jogo. Está ganhando o segundo. Olha o Chico. Ele quer fazer a festa. Continua com ela. Ele encara a marcação. Trabalha. Fintou bem na grande área. A chance é botou. Tocou. Defendeu o Mota. O Erias tentou. E o Mota fez uma grande defesa. Já lançou para frente. Afastou aí o Adalberto. Para sobrou com o Daniel. E aí o Darongo. Fintou o árbitro. Fim de jogo. O CRB é campeão alagoano 2 de 17. É tricampeão alagoano. Torcedor do Galo faz a festa em todo o estado. Em Maceió. E nos 102 municípios. Campeão alagoano do CRB. Tricampeão. E aí a festa da galera do CRB. Num dos pontos do torcedor. E aí olha só que festa bonita. Galo conseguindo o título com duas vitórias sobre o CSA. A primeira domingo passado. Com o Dineto Baiano. E hoje. Neto voltou a marcar. Fez um gol importante. E contou também com a participação dos seus companheiros. E conseguiram aplicar 3 a 2 no CSA. A ilha Arapiraca é a fecha final consecutiva do CRB de escuta. E dá em 6. Convichou 5 vitórias. A festa que não tem hora pra acabar. O pessoal do Favode do Galo vai até tarde. E se amanhã é segunda-feira, Marjor. Ninguém lembra, viu? Ninguém lembra. Fez a senhora pra acabar. Na torcida do CRB. Onde é a imação? Aí a repórter Eliana Gonçalves trazendo a festa do CRB no Jaraguá Teres Clube. A vitória do CRB. Por 3 a 2 ganha o título. E os jogadores fazem a festa no gramado do estádio Rei Pelé. Como não tem torcida no Rei Pelé, a festa do Rei Pelé, ela fica um pouco menos alegre. Mas a alegria é toda nos pontos espalhados por toda a cidade, em todo o estado. Onde se reuniram os torcedores do CRB. Existe muita alegria pela conquista. Um trabalho feito com muita competência pelo CRB. CSA honrou o seu nome. Honrou o seu clube. Fazendo uma pela campanha também. Vamos então em formação. Você, Marque Cavalcante. Estou aqui com o zagueiro Adalberto, autor de um dos gols de hoje. Adalberto, o CRB venceu o primeiro jogo e entrou em campo campeão. Tinha que confirmar essa vantagem e sair de campo campeão também. Foi isso que a equipe fez com maturidade. Conseguiu controlar o jogo e venceu. É verdade. A nossa equipe entrou preparada e bem equilibrada para tentar vencer essa segunda partida também. A equipe toda se comprometeu a correr bastante. quando tiver a bola jogar e, graças a Deus, deu tudo certo aí. Hoje é um jogo muito disputado, né? Bem complicado. O CSA valorizou esse título do CRB. É verdade, cara. É final, né? É final, casa cheia, estádio lotado. E a gente sabia que não ia ser fácil. Não existe uma final fácil. Mas, graças a Deus, a equipe do CRB lutou até o final e saiu campeão. O maior de Alagoas. Obrigado, Adalberto. Parabéns. Matoson. Aí o Adalberto que entrou, cercado por muita expectativa. Um zagueiro que substituía o Boaventura. O Flávio que fez um trabalho maravilhoso durante todo o campeonato. O Adalberto entrou, deu conta do recado. Inclusive, além de fazer a parte dele bem feita na defesa, fez gol. Olha, Matoson, isso foi um detalhe, né? Ele entrou no lugar de um jogador que ficou preocupado porque não ia jogar a partida decisiva. O Flávio Boaventura, que é um bom jogador. É um jogador de liderança, inclusive, na defesa do CRB. Mas o jogador entrou e decidiu a parada fazendo o Adalberto. Um dos gols, né? O primeiro gol que abriu o caminho para a vitória regateada. Você, André Rezende. Matoson, a gente está aqui com o Leandro Souza, que entrou aí no finalzinho improvisado ali na frente, né? Um jogo muito difícil, muito equilibrado e o CSA lutando até o final. Sim, a equipe lutou. A gente sabe que é difícil perder, ainda mais na final. Dói. Vai doer aí alguns dias ainda. Mas a gente tem que levantar a cabeça porque já temos a Série C domingo aí. E a gente sabe que o nosso objetivo é subir. Então, cabeça boa, cabeça tranquila. A gente sabe que quando se perde, falar é muito difícil. Mas vamos tentar ter tranquilidade para poder trabalhar. Certo. Obrigada, Madson. Aí o Leandro Souza, zagueiro do CSA, que também foi titular até pouco tempo, quando chegou aí o Thales e fez um trabalho interessante. Vamos então, enquanto a gente vê a galera do Galo fazendo a festa, a galera que não pôde estar presente no estádio Repelé. Vamos ver os títulos das duas equipes. Vamos acompanhar aí enquanto o pessoal faz selfie, manda informações para os paredes. Olha, o CSA tem 37 títulos, mas o CRB aos poucos vai diminuindo. O CRB tem 30 títulos agora. A diferença foi muito grande. Hoje já é bem menor de apenas 7 títulos. O CRB ganhando o 30º título em sua história com muito merecimento, um trabalho feito com muita competência. E o Neto Baiano interessante, Torres. Passou o campeonato inteiro, tinha feito apenas 3 gols durante o campeonato inteiro. Gols menos importantes, mas nas finais o Neto Baiano apareceu para fazer os gols decisivos. Aí o torcedor. De parabéns à galera do Galo fazendo a festa, o CRB é tricampeão alagoano 2017. É uma vitória justa, um jogo em que foi o melhor jogo do campeonato indiscutivelmente. E o CRB que reagiu, cresceu na hora exata. Cresceu a partir do hexagonal, chegou nas semifinals, passou bem pelo Muricy. Esperou o CSA vencer os dois jogos. É uma conquista incontestável. Claro que o CSA teve uma superação em eliminando o Asa dentro de Arapiraca, mas não foi o suficiente para dar ao CSA o destaque final para tentar buscar o título. O CRB chega ao tricampeonato. É um título que o CRB comemora muito, porque é importante isso. E claro, agora o desafio que tem pela frente de uma Série B extremamente competitiva, mas o time chega com moral elevada. Então a festa é grande e é uma festa justa para um time que cresceu na hora exata. E aí a galera faz uma grande festa. Você vê aí os jogadores do CRB festejando a taça. Abílio Alves. Abílio Alves que inclusive é um grande empresário, torcedor do CSA, mas a taça que naturalmente ele gostaria que fosse para o CSA, está indo para o CRB. indo para ficar lá no Ninho do Galo, junto às outras taças que o CRB tem conquistado ao longo desses anos. Nos últimos 10 anos o CRB tem ganho muitos campeonatos, feito velhos trabalhos nas Copas do Nordeste, e também campeonato brasileiro, da Série B principalmente. Então o CRB merece todo o nosso elogio e todo o nosso aplauso pelo trabalho que vem fazendo. Inclusive, após passar por problemas sérios com relação a quase perder a Pajussara, o CRB conseguiu vender a Pajussara por um preço bom e fez aí construir o Ninho do Galo, que é um CT modelo, um CT modelo em todo o Brasil. E tem a seda administrativa ali em Jaraguá, onde inclusive tem essa galeria de taças do CRB. Olha, eu queria dar um destaque aqui, viu, Matos? Essa torcida do CSA, a fidelidade desse torcedor. Entrou em circunstâncias complicadas, mas veio em massa para o Estádio Ribeiro. É fazendo um grande espetáculo e sai, inclusive, um detalhe fundamental. No final do jogo, grande parte da torcida, ou talvez a maioria da torcida, aplaudiu o time, reconhecendo o esforço do CSA. O CSA que vai agora para o desafio, que é uma Série C de Campeonato Brasileiro, tentando uma ascensão à Série B. E o CRB, repito, vai de novo para uma Série B. O ano passado, ele fez uma bela campanha. Ficou 12 rodadas no G4. E essa é a expectativa. Está se reforçando, porque é um campeonato difícil que já começa na sexta-feira. Perfeito. O CQB enfrenta o Ceará na próxima sexta-feira. E você está vendo aí os jogadores, o Ratinho, o Chico, o Bruno, fazendo fotos especiais junto à taça de campeão alagoano. Ali está o Mailson. Nós vamos para o início da cerimônia de entrega de medalhas aos campeões alagoanos. A entrega da taça. Já, já, portanto, a entrega da taça. Você está vendo o torcedor do CSA ao fundo deixando o estádio Rei Pelé e indo embora. Hoje, no Rei Pelé, apenas os azulinos que não puderam ver, não puderam ter a felicidade de ver o seu time campeão. Os regatianos fazem a festa. E aí, a galera azulina indo para casa, triste, com a perda de mais um título. Ano passado foi assim. Duas vitórias do CRB, gol de Neto Baiano, inclusive. E esse ano, também, duas vitórias do CRB. O CSA, que há nove anos não ganhava o campeonato, vai permanecendo aí, aguardando um pouco mais. Sobre a arbitragem, está aqui Flávio Feijó. Flávio Feijó. Anderson Daronco, árbitro FIFA do Rio Grande do Sul, 36 anos, professor de educação física, auxiliado por Márcia Bezerra Caetano e Fabrício Vilarinho da Silva de Goiás. A Márcia é de São Paulo. Foi uma boa arbitragem? Foi uma arbitragem tranquila, Flávio? Uma excelente arbitragem, Márcia. Um grande jogo, um grande trio de arbitragem, comandado pelo Daronco. Para mim, é o melhor árbitro do Brasil na atualidade. Um árbitro que deixou o jogo seguir, não marcou qualquer falta. Estava próxima jogada, viu quando era simulação, segurou alguns cartões que deveriam ter aplicado, mas isso faz parte da arbitragem. Um árbitro que tem um desempenho fantástico, como eu falei anteriormente, acima da média. Está de parabéns o trio que arbitrou o jogo CRB e CSA. Perfeito, então, a opinião do Flávio Feijó sobre a arbitragem. Arbitragem realmente muito boa. Não se teve nenhum lance duvidoso, nada que se pudesse contestar com relação à arbitragem. E é bom que se diga uma grande verdade. O CSA está saindo triste, é verdade, mas com um clima de tranquilidade, de paz, de ordem, o que é muito importante. No futebol, a gente sempre pensa nisso. O gostoso é ver o futebol, que o vencedor vença em campo. E quem, por acaso, venha a perder, que saia tranquilo e, naturalmente, aguarde com muito entusiasmo e expectativa as próximas conquistas que hão de vir. Então, o CRB, hoje, faz uma grande festa. O seu vencedor, em qualquer lugar de Alagoas, recebe um abraço especial da TV Gazeta. Hoje é dia de festa para os regatianos. Muitos já dizem que amanhã é feriado. Olha só, vai ter muita gente que não vai trabalhar amanhã. Vai ser um negócio sério para os chefes, que vão ter que arranjar aí alguém para ajeitar. Mas a festa vai ser muito grande. Hoje, noite, adentro, com o torcedor do CRB, fazendo realmente uma grande festa, uma festa merecida pela bela campanha feita pelo CRB. CRB chegando ao tricampeonato, chegando, portanto, ao seu 30º título na história. Uma história muito rica de participações especiais. E aí a taça, a taça de campeão que festeja 90 anos dos campeonatos alagoanos. 66 ficaram nas mãos de CSA ou do CRB. Os outros títulos, entre várias equipes que foram campeãs, o Corinthians alagoano, o Cururipe, o Murici, o Asa de Arapiraca, que é um grande ganhador de títulos nos últimos anos. Portanto, aí, grandes campeões pelo caminho. Mais 66 títulos divididos entre CSA e CQB. E o torcedor do Galo, que não está podendo estar presente no Rei Pelé, fazendo a festa. Aí, essa imagem que você vê num quadro, na sua tela, é a imagem do Jaraguá Tênis Clube. É um espaço, um dos points na cidade que a diretoria do CRB providenciou e deu apoio para que o torcedor pudesse acompanhar, tal como se estivesse no estádio Rei Pelé. E quem viu pela TV Gazeta, Torres, é tal como se estivesse à beira do gramado no estádio Rei Pelé. Viu todos os mais importantes jogos do Campeonato Alagoano, uma sequência de total cobertura do Campeonato Alagoano, mais um ano de sucesso na cobertura do Campeonato. E esse jogo, Márcio, coroou de êxito. Foi a melhor partida do Campeonato, principalmente um primeiro tempo primoroso. Cinco gols aconteceram. Segundo tempo de muita disputa, estratégias que foram adotadas pelas duas equipes. CSA buscando desesperadamente o gol do empate. O CRB neutralizando e tentando sair no contra-ataque. Então, é uma partida que marcou, que encerrou com chave de ouro a temporada 2017. Um campeonato muito complicado. Campeonato que teve muitas rodadas de CSA sem público, pagando punição ainda do ano passado. Isso desgastou um pouco a imagem do campeonato. Mas na reta final, principalmente a partir do hexagonal, o campeonato cresceu. E hoje a gente se encerra com chave de ouro. Fazendo talvez um espetáculo que poucos acreditassem. Eu falava muito que o jogo poderia ser decidido em detalhes, em uma bola parada, porque era o equilíbrio que vinha se denotando ao longo para a CSA e CRB. Resultado, o CRB é campeão, tricampeão estadual, e agora vai para a Série B. Olha, minha gente, muito obrigado a todos. Estamos encerrando o campeonato aqui. Muito obrigado a nossa direção de jornalismo, de programação, direção técnica, divisão de esportes. Muito obrigado, Antônio Torres, Flávio Fejó, que estiveram ao meu lado, aqui na cabine. E os repórteres Mac Cavalcante, Douglas, André, a todos, o nosso muito obrigado. E a você pelo carinho da audiência. Até o próximo ano. Olha, o futebol da Globo não para. Vem aí o Brasileirão 2017. Uma abraça a todos.